Boa tarde, Breno. Érica, o meu nome é José Marcos, professor de Química do IFES Campos Vitória, sou coordenador dessa sala. Tenho a honra de estar com o professor Breno Rodrigues, que é meu colega lá de coordenadoria, colega de longa data lá do IFES. A gente pode começar, Érica, fique à vontade. Você tem oito minutos, depois haverá cinco minutos para as perguntas, ok? Liga a sua câmera, por favor. Ok, boa tarde. Eu acho que ela está iniciando. Boa tarde, a gente vai apresentar. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Eu acho que já está indo. Está aparecendo para vocês? Boa tarde, gente. Eu me chamo Érica Maciel e eu vim apresentar o trabalho intitulado Quimicast, o uso do podcast no ensino de cinética química. Esse trabalho também foi desenvolvido pelas alunas Harrison Fontes e Tainara Regina. Teve como professora supervisora a professora Karina Garcia e como coordenador, Claudinei Andrade. Então, como a maior parte dos trabalhos do PIBID, a gente começou a realizar esse trabalho no cenário pandêmico, em que as aulas já tinham acontecido de forma remota e que ainda continuavam acontecendo de forma remota. E as ferramentas digitais, elas começaram a ser essenciais para o trabalho com os alunos. Então, pensando em novas oportunidades para o processo de ensino e aprendizagem, a gente buscou utilizar um método um pouco mais inovador para os alunos, porque eles ficaram utilizando o Google Sala de Aula. E lá no Google Sala de Aula eram postadas atividades, como textos e formulários. Então, a gente buscou algo que fosse além disso. Então, fizemos o podcast com uma forma mais dinâmica. Esse trabalho foi desenvolvido com os alunos do terceiro ano do ensino médio, na Escola Francelina Carneiro de Setubal, que é localizada no município de Vila Velha. E a proposta, ela consistia na realização de um experimento caseiro, que os materiais foram de fácil aquisição, para trabalhar a temática dos fatores que influenciam a velocidade da reação química. Os objetivos da intervenção, então, foram de criar um experimento caseiro de cinética química, difundir o ensino da química através das ferramentas digitais, utilizar o podcast como forma de ajudar os alunos na assimilação dos conteúdos e no desenvolvimento de sua autonomia, e analisar os materiais produzidos pelos discentes através da abordagem trabalhada de cinética química. Então, nosso referencial teórico, ele foi dividido em três partes, sendo a primeira dele dividida na parte em que a gente começou a trabalhar o aluno no centro do processo de aprendizagem, em que esse aluno se tornaria um aluno mais autônomo. Então, a gente abordou a metodologia do trabalho independente. Na segunda parte, então, a gente fez como tecnologias da informação e comunicação na educação, e na terceira parte foi a experimentação no ensino da química. O desenvolvimento do trabalho. O trabalho, ele foi desenvolvido em alguns meses com os alunos, e a gente desenvolveu um trabalho em algumas partes, porque esses alunos vieram já de um período de forma remota. Então, para trabalhar com cinética química, a gente fez uma revisão dos conteúdos que seriam necessários para que esse aluno entendesse o conteúdo de cinética química. A gente fez um exercício de nivelamento, e para esses exercícios de nivelamento, a gente fez umas videoaulas, né, respondendo esses exercícios. Fizemos também um mapa mental que continha os pontos principais sobre a temática de cinética, um formulário avaliativo, com a temática da cinética e alguns conteúdos que a gente abordou no slide de revisão. E, por fim, a gente disponibilizou um roteiro com as instruções para ele realizar o podcast. Então, aqui são as imagens dos trabalhos que a gente fez, né, são bem curtinhos, assim, essas imagens. E o desenvolvimento do química. Então, o química consistia na gravação do áudio, em que o aluno, ele ia falar as observações que ele teve na prática que ele fez. Então, a gente utilizou uma pergunta norteadora para que ele conseguisse focar no que ele ia falar no seu áudio. E os experimentos, eles foram utilizados materiais, seis copos do mesmo tamanho, ou eles utilizaram dois copos do mesmo tamanho, lavando eles depois de cada teste, três pastilhas efervescentes, vinagre e água. A primeira parte do experimento foi para que ele visualizasse a temperatura em que a solução, ela ia, em que a pastilha efervescente, ela ia entrar em contato. Então, a primeira temperatura no copo foi de água quente, outra de água fria, em que a pastilha, ela foi colocada nos dois copos ao mesmo tempo, e ele ia visualizar qual pastilha ia dissolver mais rápido em determinada temperatura. A segunda parte foi a superfície de contato em que o distante, ele pegou a pastilha, dividiu ela em duas, e uma dessas partes ele pegou e triturou ela e colocou nos copos. Então, ele ia visualizar como a pastilha que estava dividida de forma inteira e ia se dissolver, desculpa, estou um pouco nervosa, ia se dissolver naquele meio e a que estava triturada ia se dissolver. E a terceira parte do experimento foi as concentrações dos reagentes, em que em um copo estava um dedo de vinagre e água e no segundo copo três dedos de vinagre e água. os resultados de discussões. Então, no formulário que a gente disponibilizou para eles, 44,15% das perguntas que fizemos obtiveram acertos. A gente até considerou essa porcentagem boa, porque 60 alunos dos 70 conseguiram responder este questionário, ele ficou lá no Google Sala de Aula para que eles respondessem. Em relação ao experimento caseiro do podcast, dos 70 alunos, só 37 conseguiram produzir o podcast, mas a gente considera um valor razoável, assim, até bom, porque alguns alunos não possuíam smartphone, computador, e não puderam gravar também esse áudio do experimento. Mas, segundo a professora supervisora, eles tiveram, assim, todo o acesso de todo o material que a gente postou na sala, e também tiveram acesso para fazer esse experimento com o roteiro. Nas perguntas que a gente fez, norteadoras, no final dele, tinha o que ele achou de fazer e realizar esse procedimento. E a gente separou alguns relatos, mas eu não vou falar todos, porque o tempo é meio curto. Mas o relato do aluno 1, né, que a gente colocou aqui, ele falou, achei de grande aprendizado ver na prática como as reações realmente funcionam. Foi muito interessante e até me diverti, de certa forma. E o aluno 3, que ele fala, o experimento foi divertido e inovador. Formas práticas de aprendizado ajudam a fixar o conteúdo mais rápido e mais eficiente. Hashtag química por amor. E o 4, que ele falou, que se sentiu na série se assar. Então, a gente achou importante, assim, colocar nos resultados de discussões essa parte. Então, a conclusão. Ao longo do projeto, foram utilizados diversos recursos para incentivar a autonomia do aluno. Os resultados obtidos após a aplicação e finalização da atividade, constataram que 37 alunos realizaram a confecção do podcast e relataram que a atividade foi dinâmica e significativa para o seu processo de ensino e aprendizagem na assimilação. E a experimentação trouxe para eles uma experiência mais interativa, contextualizando, assim, os ensinamentos de cinética química. Conclui-se que a proposta de utilização das tecnologias integradas à comunicação, que são as tecnologias digitais, juntamente com a experimentação caseira, possibilitou uma aprendizagem autônoma e significativa para os discentes. Então, os agradecimentos. Agradeço a instituição Francelina Carneiro Setubal, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES Campus Vila Velha, pelo ensinamento, pelas oportunidades, a coordenação da CAPES, ao coordenador, Claudinei Andrade Filomeno, e à professora-supervisora, Carolina Garcia Alves A. Essas são as referências que usei na apresentação. Muito obrigado, Érica. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. A gente passa a palavra agora ao professor Breno Rodrigues, que é o avaliador da sala. Cinco minutos para a sua avaliação, Breno. Bom, primeiro, gostaria de parabenizar a Érica. Seu trabalho ficou bem interessante, bem legal. Sua apresentação foi ótima. Apesar de você estar nervosa, achei que sua apresentação foi ótima. Você podia ter respirado mais, achei que você ia desmaiar. Mas tudo bem. Eu entendo, eu entendo. É pouco tempo. E muita coisa. Muita coisa para falar. Eu achei interessante essa ideia do podcast como forma mais dinâmica. Achei que vocês poderiam ter... Achei interessante. Você está em qual período, Érica? Desculpa a pergunta. Agora eu estou indo para o sexto. Começa o sexto agora. Ah, beleza. Só para ter uma ideia dentro do curso. Eu achei interessante a ideia de você trabalhar a formação social da mente com o Vibodski, mas achei que vocês poderiam ter usado um pouco mais de metodologias ativas. Vocês falaram a base das metodologias ativas, mas você não se referenciou efetivamente a elas. Mas eu achei interessante. Eu acho que gostei do trabalho muito por conta disso, do aluno como protagonista. entendo que o objetivo do trabalho era vocês verem a relação dos alunos com o conteúdo da cinética química. Acho que vocês não devem abandonar esse trabalho ainda, porque ainda tem, assim como um porco que a gente aproveita todas as partes, ainda tem coisas para trabalhar. Por exemplo, uma crítica, aí não falar contra, mas pensar a respeito de como usaremos tecnologias se os alunos não têm essas tecnologias à disposição. Acho interessante e acho que é uma oportunidade de vocês problematizarem toda essa coisa da pandemia, toda essa coisa que a pandemia se colocou. então acho que vocês ainda têm coisa para discutir dentro desse trabalho. O slide com revisão de conteúdo que eu não achei interessante. Como vocês trabalharam no podcast, como vocês trabalharam com formação de podcast e tal, e depois entrevista com os meninos, ou relatos dos meninos, achei que vocês poderiam ter feito uma coisa mais dinâmica. Porque como você disse vocês trabalharam com os meninos como centro, e aí vocês produziram slides com revisão de conteúdo. Acho que talvez fosse mais interessante se vocês partissem da formação de uma roda de conversa ou alguma coisa para os meninos dizer o que eles acham. aí vocês teriam, eu acho assim, o aluno é o centro da atenção, mas eu vou dizer o que ele tem que saber. Então, acho que ficou meio truncado o que você queria fazer com o método que você usou. Acho que ficou meio truncado nesse ponto. Outra coisa que me incomodou um pouco, mas eu entendo que é uma coisa muito da área das ciências exatas, quando a gente pesquisa, mas com a educação me incomoda muito, que é basear se deu certo ou se deu errado em números. Eu acho que a gente, quando a gente mexe com a educação, se basear exclusivamente em números, a gente falseia muitos resultados. Eu acho que você pode dizer que o trabalho foi bom, vocês gostaram e tal, mas acho que a 44% isso, não sei o quê, a gente trabalha numa dimensão muito exata de uma coisa que não é exata que é a educação. Eu acho que a gente precisa, de repente, repensar esse meio de análise. A gente transforma uma coisa qualitativa numa coisa quantitativa e o quantitativo se justifica, como se ele se auto-justificasse. Então, eu, particularmente, não estou dizendo que o seu trabalho está ruim por causa disso, estou dizendo que eu estou problema... Eu só vim trazer questões. O seu trabalho... Eu comecei dizendo que o seu trabalho está ótimo. Eu vim trazer, eu vim provocar você a rever o seu trabalho. Eu acho assim, eu gostei muito, achei muito legal a ideia e acho que você... Eu sei que acabou o trabalho, vamos partir para outra, mas eu acho que existem formas de você rever esse trabalho, trabalhar disso, por outros vieses e isso pode até virar, de repente, um TCC, o seu trabalho de final de curso, alguma coisa assim com outras... Outras... Outros vieses, outras maneiras. Achei interessantíssimo quando você falou que o aluno me diverti de certa forma, como se aprender não pudesse ser divertido, como se estivesse sendo ligado a sofrimento. olha o tamanho da capacidade que você tem de pensar isso, me divertir de certa forma. E eu quero saber assim, Érica, não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu queria saber assim, o que você achou de fazer o trabalho? Qual foi a experiência que você colocou? Você fez o relatório, o relato está perfeito, entendi, beleza. O que você se melhorou ou começou a pensar diferente enquanto professora? Enquanto futura professora de quem? Então, esse trabalho foi um pouco desafiador, porque a gente trabalhou de forma remota. Foi por isso até que a gente fez o slide de revisão, porque esses alunos já tinham vindo de uma forma mais remota e a gente não tinha tanto contato com eles, porque alguns não tinham aparelho, então eles iam na escola para buscar um material didático e por isso que a gente acabou fazendo esse slide de revisão, porque eles estavam com uma defasagem muito grande. A gente fez esse slide e pensando, ele vai aprender ali, vai conseguir ver e visualizar algumas coisas que ele precisa, só que os alunos eles não terem essa forma de aparelho para acessar mesmo, me possibilitou visualizar assim no ensino o quanto a gente precisa da instituição escolar atualmente, mas o quanto a gente está atrasado no desenvolvimento também, porque os alunos eles acabaram não conseguindo, a maior parte deles não conseguiram fazer esse trabalho, mas me possibilitou mudar a minha forma de trabalhar também, porque antes eu só pensava em sala de aula e agora eu consigo trabalhar na sala de aula com eles e também consigo trabalhar de forma remota. tentando integrar tudo que eu sei ali do ensino presencial para o ensino mais remoto mesmo, como eu já tinha falado. Então, eu acho que esse período pandêmico ele me tornou uma professora, vai me tornar uma professora futuramente que vou saber lidar nos dois períodos, tanto no presencial, tanto no formato online. Tá ótimo, muito obrigado. Acho que era isso que eu tinha para contribuir, Zé. Obrigado, Breno, obrigado mais uma vez, Érica, parabéns pelo seu trabalho. Dando prosseguimento, segundo a nossa planilha aqui, nós vamos convidar a Mariana. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Eu posso me antecipar, a Mariana, ela mandou um e-mail, mandou um zap para mim, que ela estava com problema com os filhos dela, estava chegando em casa, ela ia se atrasar um pouquinho. Sem problema. projeto, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. Passamos isso. Primeiro, boa tarde para todos, os colegas e professores e avaliadores. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, eu acho que é nessa opção. Conseguem ver aí? Conseguem, tá aceso. Beleza. Eu trabalho com o professor Juliano, ele é meu orientador, a gente trabalha num departamento chamado LASEMP, onde a gente trabalha voltado a desenvolvimento de pesquisas relacionadas à cerveja, lúpulo, tanto o processo fabril quanto o processo químico da cerveja e também relacionado a aspectos produtivos do próprio lúpulo. tá? Então, eu, como tenho uma facilidade para a área de eletrônica, sou técnico e agora cursando química industrial, eu fiz uma proposta para desenvolver um equipamento para desidratar o lúpulo, secar o lúpulo. Tá? Hoje, o processo de cerveja no Brasil, deixa eu baixar o slide. peraí que eu não estou conseguindo baixar o slide, só um instantinho. Obrigado. Pronto. Eita. Pronto. Cerveja hoje no Brasil tem uma produção muito grande. Brasil hoje é o 13º ou 19º se não me engano em consumo de cerveja no mundo. Fabricação nem tanto. Mas o estado do Espírito Santo desenvolveu muito na produção do lúpulo. Quando o lúpulo veio para o Brasil, que não é um cultivar normal aqui no estado, nem no Brasil, quando ele veio para o Brasil, ele veio para a serra porque achava-se que em uma região mais fria ele iria se adaptar melhor porque ele vem de países europeus e tudo mais. Acabou acontecendo que uma variedade dele se adaptou muito bem e em regiões frias e até em regiões não tão frias assim, em tempo de clima mais ameno, mais temperado. E o Espírito Santo provou ser uma região que tem um grande potencial produtivo para o lúpulo. Incluído, nós temos já alguns produtores, várias fazendas, cerca de 23 ou 30 fazendas que estão em processo produtivo e já desenvolveram bastante a produção. Eu tenho uma parceria, nós do departamento temos uma parceria com um rapaz que ele é advogado, mas ele tem um cultivar de lúpulo e nós fomos lá avaliar, testar, coletamos material deles para teste e tudo mais. Só que o grande problema não é na produção e nem somente na produção. O problema também é relacionado ao processamento do lúpulo. O lúpulo na Europa é processado de que forma? Ele é desidratado, embalado, prensado e vendido. Esse processo de desidratação lá é muito gigante para toneladas e toneladas de lúpulo. São aquecidos com turbinas a gás que promovem o aquecimento do ar e o arraste da umidade da água que está contida na flor do lúpulo, só naquele pônezinho que é o processo. A gente tem essas fotos aqui para poder fazer essa... para mostrar para vocês o pônezinho caso alguém não conheça ainda. Se alguém quiser passar no laboratório, nós temos a flor lá para vocês pegarem mesmo para ver como é que é. Não tem problema. Então, esse processo é muito dinâmico e muito volumoso. E esses equipamentos são extremamente caros. Extremamente caros. E importá-los para pequeno produtor fora de questão. Então, nós começamos a estudar um jeito de fazer com que nós tenhamos uma desidratação com qualidade, com qualidade, onde você vai manter os alfa e beta ácidos que têm grande importância, mantendo eles na flor sem causar uma degradação dele ou oxidação ou evaporação e também que seja um custo acessível para o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor não vai gerar 20 toneladas de lucro. Ele tem 30, 50, 100 pés que vai dar uma tonelada, uma tonelada e meia de mil quilos de lucro. Eu acho que nem isso não chega. Eu estou extrapolando para alguns produtores que eu conheço que têm uma condição de produzir mais. Então, nós pensamos e bolamos esse processo todo para poder criar esse equipamento. deixa eu mudar o slide aqui que eu vou escrever para vocês. Opa, acho que eu acelerei demais aqui. Aqui tem alguns dados sobre nossos objetivos de desenvolvimento e esse aqui seria uma versão de teste. O que consiste? No estudo que nós fizemos, os alfa-ácidos, as características aromáticas que o núcleo promove e a cerveja têm que ser mantidos para um processo de desidratação abaixo de 40 graus. Seria uma desidratação a frio, porque o volume também é pequeno. Então, a gente tem pontos específicos a ser explorados. Primeiro, que é a temperatura, os 40 graus que a gente precisa. Segundo, o volume de lúpulo que vai ser desidratado pelo produtor, que também não é tão grande. Então, nós bolamos uma estratégia. Nós criamos um sistema de aquecimento e resfriamento. Por que o resfriamento? Essa parte do resfriamento vai fazer com que a gente tenha uma condensação do vapor extraído, tornando o ar mais seco para que ele possa ser novamente aquecido e possa fazer uma extração mais concisa da umidade que estão nas folhas. Então, essa é a ideia básica. A gente vai aquecer o ar até uma temperatura de 40 graus, o mais próximo possível. Vamos, no processo, depois que ele passar pelas flores, ele vai carregar, arrastar aquela umidade, aquela água que está contida, e no processo ele vai retornar internamente na máquina, onde ele vai entrar em ponto de orvalho, com controle de temperatura também, e vai descarregar toda essa umidade, o ar vai ser separado da umidade, porque ela vai estar mais coesa ali, e vai espesar e acumular no fundo de um vasilhame, e vai retornar para o processo de aquecimento. Ele vai ser aquecido e vai repetir esse processo quantas vezes forem necessários para a remoção, para a remoção da umidade nas folhas. Por que a ideia do aquecimento? Porque a gente precisa de um pouco de temperatura, não tem jeito, para a gente poder forçar ali o arrasto da umidade. E a condensação é importante por quê? Se a gente usar ar externo, nós vamos estar vinculados à umidade ambiente. Então, se o ambiente estiver úmido, a umidade relativa ali no ar que vai ser aquecido também não vai ser tão agradável assim. Então, a ideia é manter uma circulação, uma cúpula circular de ar, e aonde esse ar vai ser retirado da umidade dele e depois aquecido e passando pelas folhas. incluindo também uma unidade de tratamento do ar com ultravioleta, com UV, para evitar que haja disseminação de algum contaminante dentro do processo. Esse equipamento, ele vai ter uma unidade, esse primeiro módulo tem uma unidade de controle totalmente automatizada. Vamos usar inicialmente Arduino mesmo para fazer o protótipo, depois eu pretendo trabalhar com uma versão de um processador que tenha mais recursos. Ele vai ser automatizado porque o importante para a gente é ter um controle preciso disso aí inicialmente, analisar o processo como um todo e obter as especificações tanto de temperatura quanto de umidade que está passando ali. Incluindo o próprio sistema, vai se basear nisso aí para poder fazer a condensação. conclua, tá aceso, por favor? Oi? Conclua, por favor? Ah, tá. Então, já estamos concluindo praticamente. Esse é o processo da máquina que vai fazer. Nós passamos pelos primeiros passos, fizemos os testes, aqui a gente tem unidade de resfriamento, eu estou usando uma placa Peutier, essa placa Peutier ela aquece em uma extremidade, na outra extremidade ela refrigera por efeito Peutier, nós vamos usar o próprio lado de aquecimento dela, resfriando esse lado com o ar frio para fazer o processo. Aqui a gente tem um resumo, todo o controle vai ser um controle eletrônico para poder fazer esse processo de controle de temperatura. Nós não podemos concluir porque dependia de muitas coisinhas de verba também e equipamentos e processos eletrônicos e acabou que com essa pandemia a gente acabou ficando engatilhado. E foi bom, ruim por um lado, bom por outro que a gente acabou modificando o projeto, nós vamos fazer apenas maior e não o processo é o mesmo. Isso aí é um protótipo que a gente pretende colocar ele em teste agora em janeiro porque é a época de colheita do looping, então a gente vai poder fazer os testes dele diretamente com o material esperado, ter um processo, um teste mais real. Ok? Esse é o projeto que nós estamos apresentando. Agradeço aos professor Juliano pelo apoio e também a todos vocês que estão assistindo aí e espero que possam vir ver o nosso trabalho funcionando. Aqui nós temos algumas fotos da ideia básica, esse aqui era a unidade individual, a gente vai fazer um módulo maior, aqui nós já temos os circuitos eletrônicos já estão prontos para fazer a parte de controle, tanto de ventilação quanto controle de temperatura através da placa Peutier e a placa de auxílio de controle. Temos as referências que foram usadas para a coleta das informações e é isso aí. Obrigado, Tarcísio, parabéns pelo trabalho. Professor Breno, cinco minutos para a sua avaliação, por favor. Primeiro, também gostaria de parabenizar o Tarcísio e o professor Juliano, muito interessante. Eu queria perguntar, Tarcísio, porque como o trabalho é mais técnico, aí a gente envolve mais perguntas. Como foi o processo final? Você conseguiu terminar o... Eu não fiquei... Não ficou claro por quanto até do tempo da apresentação. Você conseguiu terminar o protótipo? Professor, nós fizemos testes em partes modulares dele para poder avaliar a possibilidade do uso dessas partes que eu falei, tanto da placa como controle de ventilação e todo o processo sensor. Fizemos testes com os sensores de umidade, a remoção da própria umidade dentro do ambiente fechado. Mas nós não podemos concluir o gabinete, a parte estrutural por si, devido à falta de verba e a pandemia quando entrou acabou criando um ambiente complicado. Mas através de cálculos matemáticos, ponto de orvalho e tudo mais, e a temperatura alcançada nos testes, a viabilidade é bem real. Ah, legal. Não, entendi. Entendi. Foi o que eu entendi mesmo, que vocês conseguiram ver a viabilidade, mas o protótipo em si, vocês vão testar ainda a posteriori. E vocês têm ideia do... Porque vocês estão fazendo um protótipo, ele é pequeno e tal, vocês têm ideia do tamanho e do custo do protótipo final, do protótipo, não, perdão, do aparelho final? Professor, a gente não quer passar de 13 mil reais. É um valor que permite o desenvolvimento dele em uma escala que permita a desidratação de um metro cúbico de material, serão serão cinco gavetas de 20 centímetros cada uma que permitirão fazer a desidratação de um metro cúbico de lúpulo. Esse valor a gente não quer passar. Esse valor estava na metade para o final, estava novembro do ano passado. Infelizmente, com todos esses aumentos do material metade que a gente usa no projeto, eu, infelizmente, não atualizei a planilha. Mas, bem, como tudo está aumentando, eu acredito que vai continuar nessa mesma proporção. A ideia é que mantenha proporcionalmente esse valor. Então, quer dizer, 13 mil pelo aumento que teve de material que foi cerca de 22%, eu acredito que deve chegar a uns 20 mil, 25 mil, que ainda está dentro de um orçamento de um pequeno agricultor e fazer a compra desse material. Principalmente com flexibilidade que hoje tem de financiamento e tudo mais, eu acredito que ainda está dentro da flexibilização do produto. Vocês já registraram lá no IFES, lá no núcleo de incubação das patentes, essas coisas? Como é que está isso? Ainda mais porque essa apresentação vai para o YouTube, não é? Ah, é? É. Que horror! Puxa vida, não tinha pensado nessa parte ainda. É porque, para poder fazer o registro e tudo mais, a gente já está com o protótipo já mais ou menos em andamento dos testes. Aí você me complica. Segredo do sistema, professor. Exatamente, pensei exatamente nisso. Mas, olha, achei legal... Eu achei interessante o seu projeto, vocês estão de parabéns. Acho muito interessante vocês pensarem no pequeno agricultor, porque a grande parte dos alimentos que a gente recebe são oriundos dos pequenos agricultores. E acho assim, apesar de eu ter minhas reservas éticas quanto ao empreendedorismo, eu acho que esse tipo de pesquisa, esse tipo de iniciativa é muito legal. Parabéns. Achei bem maneiro o seu trabalho. Obrigado, professor. Muito bem. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Mariana? Pronto, gente, eu só não sei... Podemos. Boa tarde. Eu só não sei onde que eu vou para apresentar a minha tela, porque eu não estou acostumada com o Zoom, só com o Meet. Eu estava tentando aqui descobrir sozinha, mas eu não vi o dia não. Tem um botãozinho verde. Share screen. Lá embaixo, no rodapé. Achei, arrasou. Acho que eu tive esse aqui, porque tem dois, gente, eu vou apresentar o meu e vou apresentar... Não, não é esse. Vou apresentar o da Larissa, que o Juliano pediu para eu apresentar, porque ele está passando mal. Sim, né? Para eu só falar do trabalho. Calma aí, que ela abriu o errado. Acho que não é esse. Não é esse. Bom, boa tarde. O título do meu projeto foi extração por arraixa-vapor, determinação dos óleos essenciais de lúpulo por cromatografia gasosa e espectrometria de massas. O lúpulo, ele é um dos quatro principais componentes para a fabricação da cerveja. Ele é uma planta trepadeira, dioica e perene, pertencente à família da canabiácea. Sendo só as flores fêmeas não fecundadas que são de interesse comercial para a indústria da cerveja, porque dentro delas contém as glândulas de lupulina, que são produtoras da lupulina, que é onde contém as substâncias de interesse para a gente na produção de cerveja. Eles são ricos em polifenóis, resinas, proteínas e aminoácidos. e óleos essenciais. Os óleos essenciais eles conferem aroma, amargor, estabilidade à espuma da cerveja e possuem características antifúngicas, antibacterianas e antioxidantes. Aí no lado eu apresento uma tabela com a composição média desses principais constituintes das resinas, óleos essenciais, proteínas, polifenóis e afins. O objetivo do nosso trabalho foi extrair e analisar com cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas os óleos essenciais presentes inicialmente em 11 variedades de lúpulos produzidas aqui no Espírito Santo. Porém, por causa da pandemia atrasou o início do projeto, algumas amostras degradaram, então a gente conseguiu extrair e analisar o óleo de só 3 amostras, só 3 variedades no caso. A extração desses óleos ela foi feita por a racha a vapor no clivenge dentro do laboratório de cerveja no IFES mesmo e aí antes de serem analisadas quando elas foram colhidas lá elas foram secas num aparato caseiro por isso que o Tarsil está construindo um agora até para ajudar eles e elas foram secas a 11% de umidade embaladas a vácuo e elas foram acondicionadas em baixas temperaturas até o dia da extração mas mesmo assim houve perda de algumas amostras aí a extração foi feita por a racha vapor no clivenge e depois de realizada os óleos foram secos com sulfato anidro e estocados em freezer até o dia da análise a análise por CGMS foi feita pela Quimiplan a gente tem uma parceria com a Quimiplan que é ali perto da instituição e eles fizeram essa análise para a gente aí ela foi feita em um equipamento Shimatsu modelo GC17 com uma coluna de sílica fundida RTX5 e acoplado a aspectos de massa também da Shimatsu modelo TQ8030 o gás transportador utilizado foi o hélio sob um fluxo de 0,50 mililitros por minuto o modo de injeção foi split temperatura do injetor de 250 graus Celsius a temperatura inicial da coluna de 120 e foi feito um aumento linear de 2 graus por minuto até chegar a 220 graus Celsius e a pressão da coluna de 100 quilo Pascal aí nos resultados eu apresento só os aqui né na apresentação só os principais compostos encontrados e foram encontrados só três em comum nas três amostras né que eles são usualmente conhecidos como Farnesol de BIP e o éster metílico de ácido decanoico aí o Farnesol ele é um sesquiterpeno que confere aroma isso a gente encontrou na literatura né o o de BIP ele possui ação antifúngica e o éster metílico de ácido hexadecanoico ele possui ação antibacteriana aí eu apresento as moléculas desses três compostos principais que nós encontramos mas a gente no no resumo eu coloco a tabela foi encontrado muitos compostos acho que tem mais de 100 compostos na tabela e a conclusão que os resultados obtidos da análise cromatográfica realizada nós observamos que os compostos encontrados na variedade de bulham columbus e mantiqueira são coerentes com o estudado e previsto na literatura uma vez que as principais substâncias encontradas conferem características de aroma e ação antibacteriana e antifúngica a planta esse projeto ele continua a gente submeteu um novo projeto que agora a gente vai analisar a gente vai fazer essa extração a frio por CO2 supercrítico e vai comparar os resultados do que a gente encontrar na análise da composição dos olhos aí eu agradeço ao Ives pela oportunidade ao professor Juliano e a Kimi Planck fez as análises pra gente e se possível vai fazer as próximas também obrigada parabéns pela apresentação eu estava nervosa não foi excelente apresentação parabéns pelo trabalho professor Breno cinco minutos para os seus comentários e avaliação bom parabéns Mariana muito interessante o trabalho achei interessante essa análise que vocês fizeram do grupo exatamente para verificar é um trabalho em conjunto como que o trabalho em conjunto pode ter essa aplicação industrial não seria industrial seria uma aplicação para o médio pequeno produtor em conjunto com o trabalho que o Tarcísio está falando em termos de compostos está interligado está interligado o nosso trabalho sim percebi que é bem está bem ligado com as características químicas do processo e como você como você avalia a potencialidade do trabalho de vocês nesse nessa junção com o trabalho do Tarcísio em termos de componentes que vocês detectaram como assim como que ele pode ajudar o trabalho dele exatamente na secagem por exemplo como ela é de forma caseira eu acredito que você tendo um aparato um pouco mais não digo que ele vai ser muito sofisticado porque vai ser simples mas vai ser melhor do que a secagem caseira talvez ele aumente também o tempo que você consegue armazenar essa amostra sem perder tanto porque por exemplo essas amostras se eu não me engano elas foram colhidas em dezembro ou em janeiro pelo próprio Tarcísio e o professor Juliano eles foram lá junto ao Ciro que é parceiro nosso colheu secou ficou armazenada a baixa temperatura em congelador certinho só que mesmo assim a gente perdeu as do projeto da Larissa que eu vou falar o professor Juliano conseguiu analisar porque como ela saiu por causa da pandemia ela abandonou ele teve que concluir o trabalho ele foi logo e fez a análise o nosso projeto como a gente esperou para iniciar a gente começou mesmo nesse ano a gente fez isso em dois meses foi feito rápido depois que voltou mas a gente já tinha perdido quase tudo só tinha mais três de onze amostras a gente só tinha mais três eu acredito que a secagem ela influencia diretamente nessa perda a gente encontrou compostos provenientes da oxidação mesmo nessas amostras que ainda estavam viáveis a serem analisadas na tabela que eu mandei no meu relatório final você tem vários compostos provenientes de oxidação que já tinham o sinal de que a amostra já começou a oxidar porque a gente analisou a florzinha eu não falei muito bem porque como é pouco tempo eu quis escorrer com medo do tempo mas a gente analisou a flor certinho a gente extraiu o ano da própria flor eu achei interessante essa sua observação Mariana que eu achei entendi mas só uma dica de quem já está na academia um tempinho o imprevisto faz parte faz parte exatamente faz parte do processo científico quantas vezes como a gente está sendo está sendo transmitido eu não posso falar como é que a gente normalmente fala isso mas quando a gente respira fundo bota a mão na cabeça e diz vamos começar tudo de novo então eu acho que eu acho assim como nós estamos sendo transmitidos e como a gente está dentro de uma instituição de ensino eu acho importante trazer o relato não é de falha vocês não falharam mas que outras coisas isso eu estou falando não é questão a gente tem muito essa coisa do acerto e do erro ah deu certo não deu não de coisas que entram no no processo científico do processo de pesquisa que estão alheios e eu achei interessante seu trabalho porque com esse boom que a gente tem de cerveja artesanal eu estava pensando agora juntando essa coisa do Tarcísio o trabalho do Tarcísio com o seu essas pequenas cervejarias esse boom de cerveja artesanal para você tornar até mais científico o processo de escolha quais os tipos de características que você quer dar para a cerveja e como é que essas flores porque as flores em pH diferente tratamento diferente vão formar com mais aquele composto ou menos aquele então eu achei muito e a demanda está crescendo porque assim tem muito cervejeiro tem gente querendo plantar mas eles não tem conhecimento químico não tem conhecimento técnico científico das áreas que englobam a produção entendeu de biologia então é um mercado que está crescendo não sei se vocês estão sabendo mas a gente vai ter uma fazenda experimental de rúpulo em parceria com a prefeitura de Viana eu estou falando porque já está todo mundo sabendo já está publicado tudo aí então a gente tem muito projeto nessa área pela frente pena que eu estou formando é uma área muito legal desculpa eu me intrometer no meio da conversa mas esse é o assunto que a gente trabalha dentro do nosso departamento lá é promover uma coesão de informações para quando necessário igual a esse projeto da de Viana vamos abrir mais o bico um pouquinho de Vila Velha a gente ter as informações e ter como ajudar a população que esse é o aspecto fundamental de uma pessoa que se forma numa universidade é servir melhor a população poder melhorar o nosso estado melhorar o produto gerado dentro do nosso estado então isso aí é um diálogo que nós temos o tempo todo lá o que a gente pode estar aprimorando o que a gente pode estar oferecendo que vai ajudar no caso do nosso departamento principalmente a cerveja existem outros departamentos lá maravilhosos que estão também trabalhando em função disso então por isso essa coesão de pesquisas e de informações essa é a ideia né então estamos aí para isso maravilhoso Breno mais alguma coisa? não não parabéns ótima apresentação Mariana só respira um pouquinho mais tá? é eu tenho que falar do da Larissa ainda gente eu estou nervosa de falar do dela que eu não fiz o Juliano me ligou hoje de manhã eu estou passando mal você fala para mim eu falei ai meu Deus pode ser Mariana pode mas eu posso só pincelar então ou vocês querem que eu mostre a apresentação pode porque o da Larissa vou mostrar o dela ele quantificou alfa e beta ácidos deixa eu só achar esse aqui o dela não sei que o meu ainda aqui aí a introdução ele é a mesma né o objetivo era extrair e usar alfa e beta ácidos que são compostos responsáveis por aroma e amargura cerveja aí extrair e quantificar eles nessas 11 amostras plantadas aqui no nosso estado também de produtores de São Mateus Domingos Martins da região do Caparaó aí aqui são os 11 lúpulos estudados Fugo Montiqueira São Mateus Amesticanos Congos Bullion aí o método é um método desenvolvido por Daniel Warren que ele adaptou aí a extração foi realizada com uma mistura de 85% metanol grau HPLC 15% de água melilique e acidificado com 0,025% de ácido fórmico as análises foram feitas por cromatografia de ultraprecisão o PLC ela é feita em fase reversa com uma coluna C18 e a fase móvel é um solvente polar e o detector espectrofométrico UV visível aí os resultados primeiro foi preciso construir uma curva de calibração né foram feitas cinco soluções com amostras compradas né um padrão comprado de colmulona aí a adlumulona e a humulona elas coeluem por isso que elas aparecem juntas aqui na tabela a colupulona e a adlupulona e a lupulona também coeluem por isso que elas aparecem juntas aí essa primeira tabela é da curva de calibração que ele construiu aí essa segunda tabela ele mostra a área integrada dos picos aí ele fez aí ele fez regressão linear por quadrados mínimos para encontrar a equação da reta a gente obteve um R² satisfatório para as quatro amostras e aí depois ele pegou a área do pico jogou na equação da reta aqui a área do pico nessa tabela das quatro amostras analisadas e achou a concentração em porcentagem por miligramo para cada uma das amostras a gente pode ver que a colmulona só foi encontrado uma porque assim ela é 85% é de colmulona nas amostras de lúpulo porque ela é principal responsável pelo amargor da cerveja aí a gente pode ver que a gente só teve uma quantidade mais ou menos significativa no neomexicanos no bulion no magnum e no zeus mas mesmo assim foi uma quantidade baixa porque a gente espera para conferir a amargura a cerveja aí ele colocou que os resultados indicam que a maioria dos lúpulos estudados ainda estão em processo de adaptação no solo brasileiro uma vez se a comparação dos valores de seus alfa e beta ácidos comparados com mesmas espécies não produzidas no Brasil mostram uma elevada diferença aí sim eu só pincelei porque não fui eu que fiz tá gente foi tudo ele ele analisou tudo sozinho interessante parabéns no caso ao Juliano a Larissa fez obviamente parte do trabalho ela precisou ela começou super empolgada mas a pandemia tá e o problema que muita gente teve ela precisou ela abandonou o curso ela trancou ela saiu só que mesmo assim ele tinha que entregar ele tinha que concluir o trabalho ele precisava enviar o relatório aí como já tinha as amostras ele foi lá em Alegre conseguiu fazer as análises e escreveu dá pra perceber como os trabalhos são todos se encaixando aí né todos interligados os nossos trabalhos inclusive a gente tem feito o trabalho com os professores a gente tá doando o resíduo de malte pra professora que mexe com na área de biotecnologia lá no campo tá todo mundo se interligando na paz da serviço parabéns Mariana e o grupo né Breno com a palavra realmente foi o que o José Marcos falou os trabalhos estão bem são bem rodas de bicicleta mesmo estão muito muito coesos né acho que a única coisa que eu que eu falaria assim acho interessante achei interessante mas o trabalho tudo essa ideia do de como você coloca as os ácidos e os as espécies que vão né espécies químicas que vão fornecer o gosto da cerveja achei muito interessante mas achei que deveria mostrar nesse trabalho uma comparação já que o objetivo do trabalho é você tá indicando que os lúpus estudados estão em processo de adaptação talvez uma comparação com outros outras pesquisas que mostrassem quantidades em outros solos que se consideram pela literatura mais adaptados exatamente né onde já se considera que o lúculo é adaptado né porque é porque como isso tá em o o trabalho de vocês foi escrito como toda a escritura do trabalho pelo que eu vi foi feito como uma comparação só que vocês apresentaram os resultados e não compararam com nada acho que foi o único o único calcanhar de Aquiles do do resultado até mesmo pela conclusão tá mas assim parabéns tá ótimo é só uma uma dica uma impressão que eu tive sim é porque acontece o Brasil é novo em plantação de lúpulos já tem muita pesquisa com lúpulos mas tudo fora então a gente tem feito inclusive os artigos que ele né tá escrevendo é voltado pra Brasil porque a gente é produtor novo de lúpulos é coisa de sei lá acho que quatro anos atrás sim começou então é tudo muito novo até mesmo por causa do nosso clima então sempre quando tem são lugares mais altos climas mais amenos mas sim a comparação é essencial pra você poder ter um referencial poder mostrar o porquê que não é tão satisfatório é só isso fora isso meus parabéns a todo o grupo obrigado bem mais uma vez parabéns é seguindo nossa planilhazinha aqui você poderia fechar por favor Mariana apresentação Mariana você poderia fechar por favor apresentação ah eu tô tentando fechar peraí ok obrigado fechou então Larissa deixa eu me ver Maira seria você a próxima Maira boa tarde boa tarde você me ouve bem tô te ouvindo direitinho eu posso pedir pra Mariana apresentar pra mim por favor porque eu vou apresentar no seu celular ok ela vai colocar os slides aí você me enviou Maira tá no whatsapp pode abrir o ppt tá beleza eu ia fazer o ppt tem só um minuto que eu tô abrindo whatsapp aqui na internet pra poder abrir a apresentação dela que eu tô ouve a 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 Obrigado. O que é isso? Baixei, peraí que eu vou abrir agora. Foi? Foi? Oi, está ruim o áudio, não ouvi. Você abriu o arquivo em PDF, você pode abrir o outro, por favor? Eu só baixei em PDF, peraí. É só ir ali nos três pontinhos e apertar em apresentação, no PDF mesmo. Vai ali, três pontinhos que estão no PDF já baixado e tem a apresentação. Arrasou. É, porque é mais lindo. Vamos lá. É aquele presente ali. É ali que ele está indo, porque esse negócio... Ok, pode começar. Pode começar, você tem oito minutos, ok? Boa tarde, meu nome é Maíra, eu também sou um de inspeção científica do professor Juliano Mideira, e meu projeto é a análise sensorial de óleos essenciais de cinco variedades de cultos importados e adicionados em cervejas artesanais. É um método alternativo à usculagem na crise, também chamado de dry hop. Pode passar. Pode passar. O núcleo é uma flor trepadeira pertencente à ordem. das rosalhas e a família canabacai. Nas flores fêmeas, a gente encontra as grônulas de lúculina, que são as substâncias repensadas pelo aroma e amargor da cerveja, que é o que a gente chama de resinas e óleos essenciais. Pode passar. Peraí que é porque com a tela cheia ele não tá passando, eu tô tendo que fechar, é melhor deixar ela fechada, pra ele passar. Tá em too alguma coisa, pra mostrar os dois, tem que tirar desse, só deixar em apresentação, aí vai melhor. Vou deixar um PDF, agora peraí que ele tá voltando. Voltando. Pronto. Ainda tá descritado. Não dá pra ver som. Tá, tá errado. Fecha de novo, por favor. Vai ali nos três pontinhos, tem two páginas ali em cima. É porque apertou isso, apertou nisso. E agora vai ficar direito. Obrigada. Desculpa o imprevisto, gente. Voltando. Pode seguir. Os slides de três. Gente, peraí que meu computador tá devagar, tá? Eu tô apertando, mas ele tá lento. Tá lento. Apresenta o jeito que você apresentou o seu. Isso, tá bom. O úpulo na cerveja. O úpulo na cerveja. Tá, mas nesse aí, no segundo? O próximo. Na cerveja, o úpulo, ele é adicionado na fervura, pra adicionar a amargura. Durante a fervura, os alfabetásticos do úpulo são isomerizados. E assim, eles conferem a amargura à cerveja. A cerveja ferve por uma hora e nessa uma hora ocorre o processo de isomerização. Pode passar, por favor. A outra parte do processo que o úpulo também é adicionado na cerveja é no dry romp. É um processo de lúpulagem a frio. Nessa parte, o úpulo, no caso em pellets, é colocado diretamente dentro do fermentador. Como não tem calor, os alfabetásticos não são isomerizados. São extraídos apenas os óleos essenciais do úpulo, conferindo apenas aroma pra cerveja. Pode passar, por favor. Os objetivos desse trabalho são fazer a extração de óleos essenciais de cinco diferentes úpulos em um laboratório e definir a dosagem ideal dos mesmos de cervejas artesanais. Por meio da análise sensorial, qual é a alternativa ao processo de dry romp? Esse trabalho é com úpulos importados, diferentes dos outros até então. Os úpulos importados, eles são disponíveis pra gente em pellets. Pode passar, por favor. Primeiramente, esse trabalho foi todo feito junto a cervejeiros do Espírito Santo. Então, ele é baseado na pesquisa que foi realizada junto com cervejeiros. A gente fez no Google Forms que tivemos 49 respostas. A nossa primeira pergunta foi, aproximadamente, qual a relação de úpulo em gramas por volume de cerveja produzido em dívidas que você utiliza no seu dry romp? A maior parte das pessoas respondeu que tivemos entre duas e três gramas de úpulo por litro de cerveja produzido no processo de dry romp, para aromatizar a cerveja artesanal. Pode passar. Outra pergunta que a gente fez foi, você tem uma perspectiva de quanto o processo encarece a sua bebida, levando em conta que o úpulo é a material mais caro envolvida no processo? E aí, a gente teve a resposta de 42,9% das pessoas, e o processo de dry romp interessa de 15% a 25% da bebida. Pode passar. Ou seja, a gente resumiu isso. Observando que no gráfico 1, que foi o primeiro que eu mostrei, a maior parte das pessoas que fizem entre duas e três gramas de úpulo por litro de cerveja produzido no processo dry romp, a gente fez um teste dessa forma com óleo essencial. A gente pegou esse valor de gramas e transformou para EFLs de óleo essencial. O último que a gente utilizou foi o úpulo cítrio. O úpulo é um úpulo muito aromático, que contém grande quantidade de óleo essencial. Pode passar. Então, o que a gente fez? A gente pegou, extraiu o óleo essencial e converteu as gramas para ML. Aí, o que não está passando era um videozinho do experimento que a gente fez. A gente pegou esse óleo essencial e adicionou nos barris de cerveja. Convertendo os 2,5 gramas de úpulo, eles davam 0,33 ml de óleo essencial por litro de cerveja produzido. A gente fez esse teste em 14 barris de 30 litros de cervejas artesanais. Foram adicionados diferentes volumes de óleos essenciais. Sendo que o ponto médio dessa curva, que a gente fez como se fosse uma curva de calibração, foi esse, 2,5 gramas de lúpulo, que equivale a 0,33 ml de óleo essencial. Pode passar. A partir daí, toda a cerveja foi engarrafada e entregue a outros cervejeiros. No caso, os mesmos cervejeiros que votaram anteriormente, a gente entregou as cervejas a eles. Eles fizeram análise sensorial, infelizmente separados, cada um em sua casa devido à pandemia, e depois responderam o outro questionário. As cervejas foram entregues com marcações 1, 2, 3 e 4, mas eles não sabiam o que essas marcações significavam. Na verdade, cada marcação correspondia a uma concentração de óleo essencial, algumas abaixo e algumas acima do ponto médio. Pode passar. E aí, a gente mandou o outro formulário, e a pergunta foi, em relação à aromatização, qual das cervejas mais te agradou? 42,9% votaram na marcação 2, e 42,9% na marcação 3. Foram as nossas maiores respostas. Pode passar. Nessa tabela, a gente resume tudo. O que são as marcações? Qual a quantidade de óleo que foi adicionada correspondente à marcação? A relação óleo por ml de cerveja, ou seja, a marcação 3 corresponde a 2,5 gramas, que é o valor que a gente achou no nosso primeiro questionário. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ou seja, as marcações 2 e 3 agradaram mais os cervejeiros. De acordo com a tabela, o que a gente viu foi, o valor de óleo essencial adicionado, a quantidade de óleo essencial adicionada, é menor do que a convertida para gramas de lucro. Ou seja, a gente tem um processo mais eficiente. A gente tem maior aroma, adicionando menor quantidade da matéria-prima, que era o nosso objetivo. A gente também levou em conta que o dryroping encarece de 15 a 25% a cerveja. Então, demonstra também a viabilidade econômica da adição de óleos essenciais na produção de cerveja artesanal, levando em conta a qualidade, que ficou mais aromático, com menos quantidade de produto, e também o valor, que fica mais barato. Pode passar, por favor. A última pergunta que a gente fez foi, sabendo que foi adicionado um produto para aromatizar cervejas em alternativa ao dryroping convencional, você contaria o produto para utilizar em suas produções? E a maior parte das pessoas respondeu que sim. A partir daí, a gente desenvolveu um projeto com a FAPES, chamado Adição de Óleos Essenciais na Produção de Cervejas Artesanais. Desse projeto, inclusive, surgiu uma empresa chamada Hop Drops, e o nosso trabalho atualmente é exatamente esse. É continuar o que a gente começou nessa pesquisa. Por quê? Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível fazer o trabalho com todos os lúpulos que a gente gostaria. Nós fizemos um trabalho excelente com o lúpulo citra, assim, do início ao fim. Mas o nosso objetivo aqui é continuar fazendo extração e fazendo análises sensoriais, até que a gente chegue numa conclusão, levando em conta a viabilidade, tanto técnica quanto econômica, do produto. Desde já eu agradeço e peço desculpa por qualquer imprevisto da apresentação. Pode passar para as referências. e conclusão. Ok, Maíra, obrigado. Agradeço pelo trabalho, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Breno, por favor. Não, eu acho que, como os trabalhos, eles estão em conjunto, não tem mais muito a acrescentar. Acho que foi interessante, acho que é interessante. Eu já havia até, inclusive, citado essa coisa da cerveja artesanal, a gente já tinha comentado sobre o mercado, eles já haviam pensado nisso, como os trabalhos estão correlados. Então, assim, não tenho realmente muito. Eu só gostei, só a única coisa que eu queria salientar é tomar um pouquinho mais de cuidado na apresentação, tinha uns erros de concordância na apresentação, tá? E testar um pouco, testar a apresentação antes de você colocar por conta do vídeo. Mas, assim, a técnica, a coisa está bem, né? A técnica, o que foi usado, a maneira que foi usada, está tudo bem explicado. Tá? Parabéns pelo trabalho. E parabéns por conseguir apresentar em condições que são um pouco adversas, tá? E a gente entende também, isso faz parte da vida. Ainda mais essa coisa remota. Muito obrigada e desculpa, de novo. Obrigado mais uma vez. Seguindo a nossa lista aqui... Oi, José, deixa eu fazer um breve comentário aqui rapidinho. Eu sou o Sávio Berilli, sou o presidente da Jornada de Integração. Obrigado. Pessoal passando aqui só para, primeiramente, agradecer a você, José, por ser o condutor dos trabalhos aqui dessa sala, aceitar e conduzir muito bem. Agradecer ao Breno também por avaliar os trabalhos que estão sendo apresentados aqui dentro. E também parabenizar já de antemão todos os alunos que estão aqui participando, né? Que vieram, estão se envolvendo aí nas apresentações. Eu assisti um pedacinho dessa. Tá, Mayra? É muito bom. Eu gosto de cerveja, gosto de cerveja artesanal. Faço também, conheço muito bem a Juliana. Então, parabéns pelo trabalho. Eu só vou pedir para que os próximos que forem apresentar, representem com a câmera, assim, possivelmente, aberta, ok? Isso também faz parte da iniciação de vocês, Zinibi. Então, tá aí a dica, por favor. E desejo a todo mundo um excelente evento. Após terminar aqui a sala de vocês, não fiquem só nessa sala. Vão ver outras salas, vão participar do evento, outros dias também. Tem muita coisa legal aí para todo mundo, tá bem? Um grande abraço. Obrigado, José. Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho. Bom, imprevistos acontecem, né? Aconteceram. Mas, as próximas que eu vou apresentar, por favor, liguem a câmera, né? E, infelizmente, eu não consigo controlar, né? Ainda não, né? Um dia eu serei Skynet aí, quem sabe, né, Brano? Mas, por enquanto, ainda não. O analista aqui tem um grupo, deve ser um grupo, né? Maiane, Yasmin, Priscila. Estão presentes? Alguém desse grupo? Bom, muito bem. Tem outro Gisele. Bárbara. Eu vi pessoas desse grupo aí, né? Acho que a Gisele está aí. Confere. Bárbara, estou vendo a Bárbara. Quem é que vai apresentar? Podem começar, por favor. Sou eu que vou apresentar. Boa tarde. Meu nome é Patrício. Deixa eu apresentar a tela para vocês. Estão vendo aí? Sim. Então, eu vou apresentar com o título Simulações Virtuais no Ensino da Química. Com a chegada, a gente sabe que o ensino da Química é difícil para o ensino médio. Aí, o que nós analisamos? Que poderíamos utilizar simulações virtuais para ter um ensino mais dinâmico com os jovens. E também, como chegou o Covid, a gente teve alguns problemas na hora de aplicar, porque ia ser em sala de aula e utilizando o computador. Mas a gente fez online junto com a professora Bárbara. Esse site, o PET, ele tem várias, vamos dizer, simulações virtuais que são gratuitas na área da ciência, da química, várias simulações. Ele foi fundado pelo Carl Neiman, que ganhou o Prêmio Nobel. Aí, o objetivo é a atuação com os alunos do Primo Beach, em Coqueral de Aracruz, no ensino de soluções ácido-básico e concentrações. Assim, o aluno vai ter uma sensação semelhante de estar em um laboratório, mesmo que esteja em casa no momento da pandemia. E como foi desenvolvido? A professora Bárbara, ela aplicou esse conceito na sala com os alunos que estavam podendo ir e criou um link de apresentação, igual nós estamos fazendo. Aí, ela aplicou simultaneamente com quem estava em casa, que não poderia ir, e com os alunos. E as ferramentas necessárias foram o computador e a conexão com a internet. Esse aqui é um dos simuladores. Ele é bem dinâmico, bem gráfico. Você visualiza, clica e acontece a mudança na hora. O aluno pode escolher entre uma solução ácido-base, a concentração inicial até 1 mol por litro. Ele define essa concentração e visualiza, aqui dentro do BEC, a mudança que ocorre. Você também tem a questão de mostrar as moléculas ou ver o gráfico das moléculas, ou ocultar também. E na parte de recursos, você pode medir se há corrente, a propagação também da luz, o pH, e utilizar também a fita de pH, que é aquele mais clássico. No segundo simulador, ele mede a concentração. Então, também é bem dinâmico. Você tem a questão de colocar o soluto, o solvente, pode expurgar. Tem vários tipos de soluto que pode ser adicionado. Aqui na imagem é o permaganato de potássio, que ele é adicionado simplesmente, você segura em cima desse copo como se fosse sólido, e chacoalha, que desce, para aqui. Se a solução passar da concentração, vai formar o... Vai somar o precipitado, que está super saturado, ou não. E pode também utilizar a questão da evaporação, que quando é baixa, se você deixar um tempo, ela vai diminuindo, vai evaporando com o tempo, mas demora. E se você aumentar, ele evapora rapidamente. Com esse medidor de concentração, você arrasta para o meio da tela e vê simultaneamente as suas modificações que você faz. Os resultados e a discussão. Com essa aplicação na sala, a professora foi passando o passo a passo com os alunos, mostrando o que se faz cada ferramenta, e depois pegou e deu um resumo geral da aplicação da ferramenta, do que eles aprenderam. E nossa conclusão. O aluno, ele compreendeu o assunto abordado, que foi percebido pela professora em sala de aula. Essa simulação foi feita no momento da pandemia, para que os alunos, em simulação, que estavam em casa, tivessem uma boa interação. E ele foi adequado para este momento que nós estamos passando de forma lúdica. E, como não tivemos acesso ao laboratório, é uma coisa que pode ser fácil de ensinar e de fazer, sem precisar de um aparato muito grande, como não está podendo ser feito. os nossos agradecimentos, que é a Escola Primo Beach, o IFES Campus da Aracruz, a coordenação da CAPES, e o site PET, que forneceu o simulador. Aqui as referências. Parabéns, Patrícia, pela apresentação pelo trabalho. Professor Moreno, com a palavra. Bom, parabéns, Patrícia e o grupo, pelo trabalho. Você usou um termo que tem sido usado muito quando a gente fala de educação, e é um termo... O José Marcos é meu colega de coordenadoria há muitos anos, ele sabe que a gente se incomoda muito com isso. O que você quer dizer exatamente na sua pesquisa quando você diz ensino dinâmico? O que quer dizer dinamizar o ensino? É uma forma mais fácil do aluno aprender, compreender, e, ao mesmo tempo, ele pode entrar na conversa. Vamos dizer assim, não é só o professor estar lá na frente explicando e falando. Ele consegue manipular, dinamizar a situação. Então, acho que isso já está um pouco mais claro no que você quer dizer com isso no seu trabalho. Acho que... Porque essa palavra está meio na moda e ela é usada de maneiras bem complicadas na educação. Principalmente quando a gente fala de educação. e você escreveu assim, ah, dá para... Eu entendi, vocês queriam simular a ideia de um laboratório. Lógico, é sempre melhor você ter uma simulação do que não ter nada. Mas você, como estudante de química, deve saber, tão bem quanto nós, que quando você trabalha com um simulador, você efetivamente não vê os problemas que efetivamente acontecem no laboratório. E isso faz parte da formação de qualquer tipo de aluno. Às vezes, você trabalha com uma situação hipotética perfeita. É como quando a gente estuda física, você trabalha com o plano sem atrito. Então, acho que, por um lado, é uma coisa interessante, mas, por outro lado, acho que deveria ser entendido como uma... um tapa-buraco, vamos dizer assim, uma situação provisória. Acho que o que a gente precisa é efetivamente implantação de laboratório. E até que ponto isso não é usado para cobrir gastos. Porque você fala assim, de uma maneira muito simples, as únicas ferramentas que são necessárias são a internet e o computador. A gente está no Brasil, meu querido. Nem todo mundo tem internet e computador com essa facilidade. Então, acho que há de se pesar que essas coisas não são tão simples assim. A gente tem que ver de que realidade nós estamos falando quando a gente está falando de ensino. Não estou dizendo se o seu trabalho ficou ruim, só estou dizendo assim, eu acho que você simplificou determinadas coisas que são um pouco mais complexas em realidade. É só isso que eu queria que você pensasse. Ficou muito clara a instrumentação para o ensino de química, mas as consequências e as atuações e as necessidades que isso envolve dentro da sociedade parece que foram meio apagadas, meio colocadas de lado. Então, é isso que me causa um certo desconforto. Quando a gente está num país onde tem gente pegando osso para comer, você dizer, é estranho você dizer que só é necessário internet e um computador. Você entendeu? Eu entendi que a ideia do seu projeto era uma coisa, mas a gente não pode criar uma realidade quando a gente tem outras coisas em andamento. não ficou clara a conclusão. O aluno entendeu porque a professora disse isso. Como é que isso foi avaliado, como isso foi mensurado, com base em quê? Quando a gente faz uma proposição, quando a gente propõe efetivamente alguma coisa, faltou dizer como é que isso foi medido, como é que... Medição também, mas como isso foi... Você apresentou, por exemplo, lá no programa fala de pH. Ela estava ensinando solução e ácido base. Isso foi usado de alguma forma? Não foi? Entendeu? Acho que foi assim. Como que se trabalhou isso? Como a professora disse que eles entenderam, então entenderam. não sei, acho que ficou um pouco vago nesse sentido. Mas, parabéns, é um trabalho. O que a gente está fazendo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu não estou batendo em você, Patrícia, porque a gente tem, quando a gente faz um trabalho desse tipo e a gente coloca um trabalho para discutir esse trabalho com nossos pares, eu sou aqui um par seu, estudante de química, a gente está aqui juntos, a gente está aqui para que a pessoa dê sugestões e pense, eu não estou aqui dizendo que o seu trabalho está ruim, não estou aqui batendo em você, nem no seu grupo, nem no seu professor, que eu nem conheço, não sei quem é, quem se conheceu agora, só estou dizendo assim, acho que foi muito raso em termos de aplicação dentro de uma realidade social e econômica que a gente vive. É só isso. muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Breno. Bom, na minha lista falta apresentação ligada à Proem, grupo Maiane, David Matos, Yasmin do Carmo, Dalcamini, Priscila Massari, Olha Ribeiro de Oliveira. Alguma dessas pessoas está presente? se não está, nós não temos mais uma apresentação nessa sala. Queria agradecer a presença de todas as pessoas aí, parabenizar os apresentadores, os grupos, os orientadores, e o professor Breno pelas avaliações. pelo horário a gente dá por encerrado, não é? Nós temos um evento agora, não é isso? Dá? Semana? Ok. Boa semana para vocês. Obrigado, professores. Professor Breno. Bom final de semana. Boa semana, né? Desculpa, já estou na sexta-feira. Todos nós. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Boa tarde Boa tarde Bom, eu sou o Rodrigo sou coordenador da sala nesse período de 14h30 até as 16h o avaliador professor Filipe, se encontra? Oi, boa tarde, me encontro escuta bem? Sim, escuto bem Bacana Deixa eu só ver aqui a ordem Bom O aluno Vitor André Zen Santana se encontra Eu, estou aqui Vitor, você pode iniciar Oi Rodrigo Desculpa te interromper um minuto só um esclarecimento meu nome é César, sou professor de Aracruz é porque no programa tinha apresentação de de uma aluna nesse, no horário você está conseguindo me ouvir? Estou, estou te ouvindo E como elas não ela não foi chamada eu tive problema com o link que disponibilizaram lá na sala 4 aí a Flávia me mandou esse link e aí eu queria saber se consta aí porque senão vai dar problema aí na hora de organizar Você entendeu? Para mim consta as alunas Larissa Barreiro Birro Raíssa e Raíssa Carlos Nascimento do Sacramento É, não é nenhuma dessas Eu vou ver aqui com com o Rodrigo Fiorotti qual essa é do Campos Aracruz, né? Sou do Campos Aracruz exatamente Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Rodrigo Fiorotti que está meio que me coordenando aqui e já te dou a resposta pode ser? Tá ótimo, obrigado Desculpa aí ter interrompido aí Não, tranquilo Filipe, ou Vitor só um minutinho rapidinho só para eu mandar a mensagem aqui Beleza Beleza Vitor Pode começar Você tem oito minutos, tá? Para a sua apresentação e depois cinco minutos para a avaliação Ok? E quando chegar ali nos sete minutos eu te aviso Beleza? Beleza Boa sorte Boa apresentação aí Obrigado Então, boa tarde a todos O meu trabalho ele fala a respeito da influência do cálcio no processo de formação de inclusões em aços Os autores sou eu, Vitor Andrés em Santana e meu orientador Estefano Aparece de Vieira Então, introduzindo sobre o assunto o estudo começa na desoxidação do aço que é um processo fundamental de ser controlado para controlar o teor de oxigênio no aço para não ocorrerem problemas futuramente a respeito de porosidades ou nos tratamentos subsequentes dessa forma para que ocorra a desoxidação do aço temos a adição de alumina como desoxidante que vai levar à formação da inclusão endógena de alumina a L2O3 Essa inclusão ela é de elevada dureza e alto ponto de fusão e ela pode se acumular nas válvulas submersas de lingotamento contínuo ocasionando esse problema que vem na imagem à direita que é de um entupimento de bico Dessa forma para evitar esse problema é feito o refino secundário das inclusões com o tratamento de cálcio com a adição de cálcio a gente observa a modificação dessa alumina em aluminato de cálcio e também outras inclusões que podem aparecer que vamos ver mais à frente e essa inclusão ela tem um diferencial que em sua forma C12 a 7 ela vai ser líquida na temperatura de lingotamento contínuo não ocasionando esse problema aqui que vemos de entupimento Nesses dois gráficos aqui o mais à esquerda nós podemos ver a sua interação também com o enxofre então é um processo que deve ser bem controlado essa adição de cálcio ela precisa obedecer a proporções ideais pois quando a gente pode ver nesse gráfico aqui à esquerda que tem uma janela de quantidade no qual todas as inclusões são líquidas e quando essa adição de cálcio ultrapassa acaba formando pode formar CAS em muitos aços que é sulfato de cálcio que é uma inclusão maléfica assim como a alumina aqui à direita nós vemos a interação com o magnésio um fato bem interessante observado no trabalho foi que com o aumento da porcentagem de magnésio essa porcentagem de cálcio para modificar a mesma quantidade de alumina ela é menor ou seja você tem um controle maior e uma menor quantidade de cálcio adicionada quando o magnésio está junto por quê? porque esse magnésio ele vai formar uma inclusão tripla de magnésio alumina e cálcio que vai também ser líquida na temperatura de inigotamento contínuo dessa forma o objetivo do trabalho foi estudar a influência do tratamento de cálcio na formação de inclusões nos aços e no entupimento de válvula de inigotamento contínuo na produção de aços acalmados em alumínio os materiais e métodos utilizados para o presente estudo optou-se por fazer o estudo técnico-científico de autores que desenvolvem pesquisa a respeito do tema apresentado e foram explorados os aspectos de influência da temperatura no tratamento de cálcio a morfologia das inclusões a influência da quantidade de cálcio nas inclusões seria um índice de tratamento a influência de outros elementos na formação das inclusões mistas como eu disse como magnésio enxofre silício alternativas de injeção de cálcio e melhorias no problema de entupimento de senha então chegando aos resultados de discussão primeiro foi feito um mapeamento dos elementos de inclusões típicas aqui à esquerda nós podemos ver na letra A uma inclusão típica de alumina você pode ver que ela é bem irregular aqui na B&C seria a inclusão de alumina com uma casca de CAS sulfato de cálcio aqui na D já seria uma inclusão melhor modificada como ela está com esse aspecto redondo quer dizer que ela está líquida que é a inclusão de alumina de cálcio e aqui na E seria a inclusão de cálcio com CAS e aqui também à direita nós podemos ver uma inclusão de novo esse aspecto redondo de líquido da inclusão de alumina de cálcio e aqui o raio-x da porcentagem de alumínio e cálcio presentes nessa inclusão ainda mais nós podemos ver também a contribuição das inclusões para o entupimento a gente vê que nesse gráfico mais à esquerda o que mais afeta as corridas entupidas seria a inclusão de alumina e de cálcio e aqui destrinchando as inclusões de cálcio pois não existem só uma existem inclusões de diversos tipos aqui essas inclusões sólidas aqui essas três seriam as mais responsáveis pelas corridas entupidas enquanto essa C12A7 que é a melhor inclusão encontrada seria bem pouco encontrada nessas corridas e também falamos sobre a rotificação do espinélio que a gente pode ver que está aqui uma morfologia bem irregular e quando espinélio desculpa é a inclusão com magnésio e aí quando ela é tratada com cálcio ela adquire também esse aspecto redondo como podemos ver de liquidez falamos sobre o índice de tratamento de cálcio que seria para esse controle da quantidade de cálcio adicionada e bom manejo da inclusão de alumina foi apresentado esse cálculo do índice de tratamento de cálcio que é feito de acordo com teores de alumínio e cálcio envolvidos e quanto maior ele mais cálcio está disponível para modificar com esse trabalho a gente pode observar que quando esse índice está acima de 0,6 são bem menores as chances de ocorrer entupimento quando está abaixo de 0,6 as chances são bem maiores e a ocorrência é bem maior ainda mais temos um é algumas tecnologias de injeção de titanato de cálcio diretamente no bico que mostram-se boas alternativas para o tratamento de cálcio no meio industrial atentando-se também para a reoxidação presente que pode ocasionar uma maior fração de inclusões do que eu esperava então para concluir foi possível observar que quanto maior a temperatura do processo de fundição mais fácil são formadas as inclusões de aluminato de cálcio líquido também foi foi observado uma comparação de morfologias e liquidez entre inclusões irregulares e mais líquidas que ajudariam nesse processo de desentupimento também sobre o teor de magnésio que pode ajudar a controlar esse tratamento em terceiro a dificuldade do tratamento atrelado ao enxofre a aços com enxofre tem a ocorrência de formação de sulfato de cálcio em quarto falamos sobre o índice de tratamento de cálcio beleza falamos sobre o índice de tratamento de cálcio que pode dar uma visão da quantidade de cálcio a ser adicionada e sobre material de bico promissor que seria o titanato de cálcio que se mostra nos estudos recentes um bom material a ser implantado nessas questões por fim só agradecer a FAPS e ao IFES pela bolsa concedida a oportunidade de iniciar no ramo da pesquisa científica finalizei as referências utilizadas beleza parabéns Dito parabéns pela apresentação parabéns pelo seu trabalho que foi desenvolvido eu passo a palavra agora ao professor Felipe Grilo para avaliação obrigado boa tarde a todos essa parte de inclusão ela é um ramo complexo tá muita gente às vezes não sabe dando um exemplo simples aquele aquele aço fica entre as duas portas aquele aço estrutural né chama de coluna ali qualquer tipo de inclusão que tenha nesse aço fragiliza muito aquela estrutura que vai suportar ali a energia durante o impacto né então assim hoje tem bastante estudo para remoção dessas inclusões nessa coluna né parece uma peça de aço simples ali né mas ela tem uma função importantíssima e quando a gente analisa a parte de inclusões tem estudos bem aprofundados ali que que vale muito a pena analisar e o Stéfano aprovou um projeto grande né aprovou um projeto com bastante recurso ali na FAPS também para desenvolver projetos nessa área também eu participo ali como pesquisador e é uma área extremamente um pouco carente tá carente de pesquisadores na área e existe uma demanda muito grande quanto a isso é sempre a ideia ideal é produzir aço com menores teorias de inclusões você tratou bem né tem problemas ali na na válvula da veta obstrução da válvula né e essas inclusões são geradas no processo então de algumas reuniões que a gente participou junto com algumas empresas e a ideia era como remover as inclusões na verdade a ideia não é essa né é como evitar a formação de inclusões que eu acho que é aí que parte do seu trabalho né então você tentou estudar como que tá gerando essas inclusões então a partir do momento que você descobriu onde tem um peso maior na geração de inclusões né é isso é oferecido aí por setor produtivo de modo a atacar de fato esses pontos né que são importantes aí pra reduzir a formação de inclusões hoje o processo hoje como é feito é quase que inevitável não formar inclusões né então você vai ter provavelmente propor uma mudança né alguma alteração de alguma adição então extremamente importante isso né então está no início dos estudos de a gente ver alguns artigos bem bem eu senti um pouco de falta ali no seu trabalho na parte de a modinão computacional né talvez não sei se deve continuar essa bolsa nos outros projetos parte 2 né mas também no início mesmo dos trabalhos né uma coisa que agora que é que é setor viu que existe uma demanda grande por aço com menor feio de inclusões então qualquer alteração que você faz no setor siderúrgico a gente está falando de toneladas né qualquer alteração você muda muito o laço que você vai estar produzindo então trabalho bem bacana recentemente a gente publicou um artigo quanto a isso se tiver curiosidade penso que você acesse depois o Curriculats uma revista de bastante renome inclusive com um aluno colega de vocês Rafael revista classificada de colocar CAPES A1 e foi um projeto TCC também fazendo uma equação para você prever o número de inclusões líquidas dessas inclusões inclusive que você declara aquelas na verdade sólidas você querendo saber essa fração de fase líquida você evita essa obstrução de válvula que você disse muito bem gostei do trabalho bacana eu acho que foi um levantamento referencial você buscou algumas referências pelo que eu observei isso então eu acho que ficou bacana uma pergunta clássica você fez algum contato com alguma empresa no setor industrial participou de alguma reunião sobre isso conhece a demanda deles não fiz professor só essa parte mesmo referências bibliográficas científicas você chegou a fazer estágio na área? não não fiz bacana conhecimento dessa área que você apresentou é importante parabéns gostei bastante desse levantamento acho que vocês devem publicar ele de alguma forma depois vai ajudar a gente a copilar esse material referencial e ter um norte bacana deixa o convite para você acessar o nosso artigo passa a palavra Rodrigo Rodrigo minha parte está finalizada muito obrigado pelas compreensões eu já posso avaliar no link Rodrigo desculpa se interromper ou posso avaliar no final tem que esperar? ah não é tem nada muito agora eu acho que eu posso esperar depois eu faço a avaliação tá 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 beleza mais uma vez obrigado obrigado também ao aluno Victor professor César em relação a sua questão eu entrei em contato com o Rodrigo Florotti ele pediu para você entrar em contato com a PRPTG para remarcar o horário da apresentação ok? ok tá certo então obrigado tá dando continuidade aqui o aluno Igor Campos Trancoso boa tarde aí tá tendo uma obra aqui no meu prédio então caso esteja um barulho de fundo aí fazer disso vou compartilhar aqui apareceu aí apareceu Igor mesmo 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 tempo tá assim quando estiver faltando um minuto eu te aviso boa apresentação aí obrigado bom o meu tema de apresentação vai ser a influência do enxofre no mesmo processo que o meu amigo Victor falou anteriormente a formação de inclusões ricas em cálcio no aço bom a introdução a introdução do processo um minuto a introdução do processo já foi dada pelo Vitor e esse processo de desoxidação do aço com o alumínio ele tem por consequência a geração dessas inclusões que é o principal objeto de tratamento com a adição de cálcio que é a transformação morfológica dessas inclusões para um estado que não causa um entupimento nessas válvulas já discutidas no caso desse trabalho como a maior parte da literatura já trata a parte das inclusões de cálcio por ele ser o principal agente nesse tratamento esse trabalho tem o foco na influência do alimento de enxofre na formação e no mecanismo e nas consequências desse tratamento no aço bom, então o objetivo é esse estudar a influência do enxofre e assim como o Vitor foi feito um estudo técnico-científico a respeito de alguns determinados classificações de tema a origem e classificação das inclusões de enxofre durante o tratamento foi abordada a influência de um alto teor de enxofre por exemplo 40 ppm acima a influência de um teor baixo de enxofre que seria 10 ppm para baixo e também foi feito em conjunto a análise de um perfil de infiltração dessas válvulas e proposto uma camada protetiva nesses refratários das válvulas justamente para impedir que se comece esse entupimento bom o primeiro ponto seria as origens conhecidas para a formação dessas inclusões de CAS o primeiro seria o CAS estável que aconteceria em aços com teorias elevados de enxofre 200 a 350 ppm não muito comum ou devido a uma super modificação devido a adição de cálcio acima da recomendada para o tratamento como o Victor falou pode ocorrer a formação de inclusões de CAS que também são prejudiciais para o tratamento e gera entupimento na válvula um anel de CAS pode ser formado durante a solidificação também e aí ele seria resultado de um aumento no teor de enxofre residual ali no redor da inclusão mas essa inclusão já seria uma inclusão ainda de formato globular e não causaria problemas e o CAS que foi estudado como mecanismo de formação seria esse por último de inclusão transiente que ele agiria na captura do cálcio antes da modificação da inclusão de alumina no tratamento e aí eu trouxe aqui aqui essa esse CAS aderindo como inclusão transiente na alumina não modificada para amostras com mais de 40 ppm de enxofre ele teria um sítio preferencial de nucleação na interface metal-lumina e ele faria essa captura do cálcio dissolvido no banho líquido para modificação da inclusão tem esse importante papel já para amostras com teores abaixo de 10 ppm esse mecanismo não seria encontrado sendo encontrado partículas discretas de cao só que os estudos ainda não chegaram a definir mecanismo de formação possíveis de ser avaliados nessas pesquisas e foi proposto que elas seriam instantâneas na interface das inclusões essa essa modificação por essas inclusões transientes de célula bom já na parte da de um perfil de de válvula entupida tem esse outro estudo para uma para um ácido de 120 ppm de enxofre que mostra um que eu coloquei aqui basicamente um fluxograma de como é que acontece como é que foi pela análise química do perfil como é que foi proposto que acontece esse entupimento aqui a válvula é o refratário de zircônio ele sofreria erosão do banho metálico gerando adesão de pequenas finas partículas já modificadas então após o tratamento com cálcio já globulares penetrando o refratário e formando uma camada sinterizada de alumina que seria propícia para acumulamento de outras inclusões não metálicas no banho e aí seria um processo que seria exponencialmente cadenciado ele era aumentando a partir do alcúmulo dessas inclusões bom e nesse sentido existe o estudo de proteções camadas protetivas de cefratários justamente para impedir essa infiltração inicial que aumentaria essa taxa de crescimento e aí nesses estudos foi feito com esses sistemas AL2O3 carbono zircônia e MGO bom basicamente o que o estudo revelou foi que essa camada de AL2O3 carbono tem um problema de dissolver carbono no banho metálico liberar alumina e ser reagente com a escória formando inclusões não foi muito não foi muito boa comparado a uma camada de alumina mais pura com tratamento térmico tem também a camada de MGO só que ela também é reativa com banho e acaba por gerar fissuras na interface refratária e com o tempo isso aumenta a permeabilidade do aço e acaba por gerar os mesmos problemas a que mais sucedeu nesse teste foi a camada de zircônia que seria mais estável contra tudo banho mas teria uma fase estável ainda penetrada com cálcio formando essa fase de ZRO2 CAO com 10% de peso de cálcio a conclusão foi o mapeamento dessas inclusões e do mecanismo dessa como o professor tinha dito é uma área recente esse mecanismo é recente de inclusão transiente de enxofre só que foi possível ver a atuação dele em análises industriais também que não deu para colocar aqui por causa do tempo mas também deu para perceber o perfil como é que funciona o fluxograma de aglomeração dentro da válvula e algumas ideias de medidas que podem impedir que isso aconteça ou diminuir a taxa que isso acontece e o agradecimento assim como o Victor falou agradecer a Fábio e o IFES pela oportunidade da pesquisa científica é isso parabéns Igor a palavra para o senhor Felipe obrigado Rodrigo mais um trabalho bacana de levantamento referencial de algumas referências importantes que certamente serão muito utilizadas no decorrer do projeto você está em qual período Igor? já está se formando? estou no oitavo bacana faz estágio? eu vou iniciar um navalho agora nesse mês bacana sobre o processo de inclusão se você fosse propor alguma metodologia hoje de acordo com esse levantamento que você fez com essa pesquisa o que você propôria para mudar o que está sendo feito hoje entendeu? em função do seu levantamento em busca de melhora nesse processo diminuir ou para pesquisa do processo pelo que eu pude entrar em contato eu achei interessante essa última parte que não foi muito o foco do meu trabalho mas que seria eu botei um pouquinho da camada protetiva de tentar utilizar maneiras de impedir que essas primeiras inclusões se aderem a a válvula ali para que não haja o posterior crescimento agir na prevenção assim como regular o processo eu não sei como é que funciona industrialmente que eu não cheguei a ter contato com com isso mas fica claro que o regulamento a regulação do processo quanto a taxa de adição de cálcio é muito importante que você pode estar errando coisas simples de serem controladas na integração do processo mas eu acho que seria a linha mesmo de raciocínio sim pode concluir perdão sim sim então assim a respeito de pesquisa em laboratório é uma já é uma questão que eu achei mais complicada envolveria já uma área como você tinha citado anteriormente de termodinâmica e de tratamento estatístico devido às inclusões terem um comportamento mais diferente mas talvez medidas como essa de desenvolvimento de materiais que impeçam essa essa consequência do tratamento de desoxidação pelo alumínio seja um caminho para diminuir esse aglomeramento isso você abordou bem né assim todos os equipamentos nós estamos bem equipados contra isso né infelizmente a pandemia ela não permitiu que acessassem mais os laboratórios mas nós temos o sócio termodinâmico a gente pode simular isso através desses dados industriais simula tudo né temos laboratórios equipados tem a difração né tem o MEB então vocês conseguem fazer com facilidade esses ensaios que vocês viram em outras referências né então isso fica bacana você citou muito sobre o enxofre é importante ter isso em mente né o enxofre ele forma sulfetos né neste caso o aço em específico ele forma sulfetos que tem uma plasticidade diferente do aço né então isso vai fragilizar o aço né então o enxofre é um grande problema assim como o fósforo o fósforo se você for levar para a forjaria e parece que é é simples mas não é tá é muito comum comum não é mas é pode acontecer de você variar deixar passar um fósforo ali com 0.02 20 ppm a forjaria pediu pediu 15 ppm entendeu aí você vai forjar o aço e ele trinca trinca mesmo entendeu você perde praticamente uma corrida né desde aço inox qualquer tipo de aço que tem essas essas impurezas assim como as inclusões né eu dei o exemplo anterior naquela coluna do automóvel mas é um exemplo simples de válvula qualquer peça que vai ser para a forjaria se você tiver inclusão enxofre também pode ser uma inclusão em forma de sulfeto se você tiver fósforo quando você vai forjar ele trinca né aí liga liga para a cearia a culpa de quem na cearia né nós estamos com a posição química tem problema de inclusão né então a gente passa aqui por engotamento você tem uma obstrução de válvula em função dessa quantidade de inclusões você imagina um processo contínuo né o nome já diz engotamento contínuo panelas ali com 400 toneladas a 1650 graus de engotando o dia inteiro você tem a obstrução daquela válvula você tem um baita de um problema né então assim a importância dessas inclusões ela passa do laboratório e chega em uma escada industrial surda além de escada industrial a gente chega em uma temperatura de 1650 que é o trabalho que é comum uma temperatura historicamente padrão né na setor siderúrgica então mais uma vez eu reforço aí a necessidade de aprofundar os estudos também senti falta da parte termodinâmica em relação da pandemia a gente não tente mas bacana estágio aí importante para a sua carreira então quem sabe a gente se encontra aí mais à frente minha parte tranquila parabéns valeu obrigado parabéns professor Felipe eu até perguntei aqui ao professor do piorote ele falou que você pode fazer avaliação quando você quiser pode ser grande pode ser no final beleza obrigado gostaria de convidar a aluna Larissa Barreiro Rio boa tarde boa tarde Larissa possui oito minutos ok para fazer sua apresentação quando tiver faltando um minuto eu aviso uma apresentação boa sorte certinho está me ouvindo então tá boa tarde meu nome é Larissa o meu trabalho é sobre o estudo da obtenção de massa de cerâmica vermelha com incorporação simultânea de resíduo FGD resíduo de lapidação de vidros solocáuticos e resíduo de beneficiamento de rochas ornamentais a equipe sou eu a professora orientadora Viviana Sagrilo e as alunas Lucena e Valério introdução com o crescimento dos processos industriais e a quantidade de resíduos sólidos gerados neles houve uma preocupação com os impactos ambientais causados então com o intuito de reaproveitar esses resíduos como matéria-prima em outros processos e sabendo do poder de absorção desses resíduos no ramo de cerâmica vermelha foi proposto no trabalho a inclusão desses materiais como com produtos da massa argilosa e além da vantagem de reaproveitar os resíduos que no caso desse projeto são resíduos gerados aqui mesmo no Espírito Santo também é vantajoso pela economia além da redução da extração de argila aumentando o tempo de vida das jazidas então como objetivo desse trabalho é avaliar é avaliar a incorporação simultânea dos resíduos em massas argilosas para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha os materiais utilizados são a argila o resíduo de lapidação de vidros sodocáuticos que é procedente de uma indústria beneficiadora de vidros planos o resíduo no processo de descifuração dos gases que é FGD proveniente da cocaificação do carvão mineral e os resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais bom os métodos utilizados foram as caracterizações químicas físicas e mineralógicas das matérias-primas e também a preparação das formulações para análise de índice de plasticidade esse índice de plasticidade foi feito com o objetivo de avaliar a influência individual dos resíduos na plasticidade das massas e definir se as formulações que a gente preparou seriam adequadas para posterior conformação e essas formulações depois seriam conformadas por prensagem axial e posterior queima e caracterização para obter as propriedades dos produtos finais então temos aqui a análise química do material eu vou ressaltar que a argila ela mostra uma composição essencialmente de sílica e alumina típico de cerâmica vermelha o resíduo FGD ele é basicamente constituído por cal que é proveniente da lama de cal utilizada no processo de coquificação e por SO3 que é retirado dos gases da coqueria o resíduo de lapidação de vidros ele apresenta uma composição típica de vidros só do cálte como era esperado e a adição dele na formulação de cerâmica vermelha ela pode causar uma redução da temperatura de queima porque os óxidos presentes eles contribuem na sinterização na faixa de temperatura de queima da cerâmica vermelha e o RBRO por fim a observação é que comparado aos outros materiais ele possui um baixo valor de perda ao fogo o que pode resultar na diminuição da retração lineada à queima foi feita também a análise mineralógica por difratograma de raio-x ressaltando que na argila o principal componente foi o a principal fase foi o quartzo que é importante porque ela reduz a quantidade de água necessária para a conformação já que ela reduz a plasticidade do solo no FGD a análise ela sugere que o gesso FGD utilizado ele tem potencial para ser matéria-prima de construção civil porque ele apresentou cristais semelhantes aos que já existem em gestos e cimentos no difratograma do lapidação de vidro ele confirma a característica amorfa do resíduo como a gente pode ver a característica do vidro e o RBRO apresenta fases compostos de salinos quimicamente estáveis o que caracteriza o resíduo como sendo de baixa reatividade que é importante para a gente também a análise térmica foi feita por técnicas de análise de térmica diferencial e termogravimétrica e os valores encontrados nessas análises foi um pouco diferente dos valores encontrados na análise química essas diferenças podem ser atribuídas às condições das amostras como umidade e impurezas mas no geral os valores encontrados para argila e para os resíduos estão próximos e principalmente constatou que a maior perda de massa das matérias-primas ocorre até o patamar de queima da cerâmica vermelha de 950 graus Celsius por último o índice de Atemberg já foi feito com as formulações de afronta foram feitas 9 formulações combinando binariamente os materiais de vidro e RBRO e também de FGD e RBRO assim como os 3 combinados simultaneamente e aqui a gente tem na análise os limites de plasticidade limites de liquidez e índice de plasticidade aqui embaixo tem a legenda que segundo Santos os limites de plasticidade para extrusão aceitável são entre 18 e 31% e o índice de plasticidade entre 10 e 34% como a gente pode ver na tabela nenhuma das formulações atingiu o limite para uma extrusão ótima e alguns ficaram fora dos limites aceitáveis como conclusão a gente tem que a adição simultânea dos 3 resíduos as formulações com a adição simultânea dos 3 resíduos elas apresentam um limite de plasticidade acima do esperado e estando portanto fora da faixa de extrusão aceitável e comparando os resíduos com a adição simultânea de vidros sodocáuticos e resíduos de rochas ornamentais que são esses 3 notou-se que a formulação que tem a maior quantidade de vidro que é a V30R10 ela proporciona uma melhora na plasticidade atingindo o maior valor de índice de plasticidade dentro do limite de extrusão aceitável que as outras formulações não conseguiram devido a pandemia ficou restrito o nosso acesso ao laboratório então o projeto não foi concluído e esses são os resultados que a gente tem até o momento a gente está em andamento do projeto e estão sendo feitas as conformações por prensagem e paralelamente a secagem e queima dessas para a gente conseguir fazer posteriormente a caracterização dos produtos finais por fim eu agradeço ao CNPq pela bolsa e pela oportunidade de ingresso na pesquisa científica parabéns Larissa parabéns pela apresentação parabéns pela pesquisa acho que eu falei um pouco rápido por causa do tempo mas deu para entender deu para entender passo a palavra para o professor Felipe obrigado Rodrigo boa tarde Larissa minha avaliação é secundária a Viviana é especialista nisso vou fazer só algumas perguntas que eu fiquei com dúvida você falou do resíduo FGD e no resíduo FRBRO tem a presença de óxido também de óxido de ferro a composição existe algum levantamento para ver a influência desses na verdade o trabalho não concluiu durante a queima é exatamente é útil desse material porque aquilo que eu sei do passado ele expande a presença de ferro na verdade já é óxido não sei se ele vai mesmo assim pode ter algum problema é então fazer alguma coisa quanto a isso o trabalho ainda não foi concluído então a gente não tem ainda essas informações posteriores não sei se tem uma relação lembro de ter visto alguma coisa quanto a isso tá aí você falou que a melhor mistura de plasticidade foi a V30R10 você conseguiu correlacionar a quantidade de resíduo com essa relação de plasticidade por exemplo a argila a gente sabe que sim mas o FGD aumentou a plasticidade até um valor X já consegue ver esses dados então o que a gente notou foi que reparando por por inclusão binária no caso que eu comentei foi que a adição de vidro porque como os outros tem outros na verdade essas formulações elas foram feitas baseadas em projetos anteriores né então a gente colocou por exemplo no caso do resíduo FGD a quantidade máxima para que dê certo a prensagem é de 5% então a gente utilizou as formulações com as quantidades máximas possíveis dos resíduos e aí já é meio que essa quantidade máxima entendeu então aqui eu fiz uma comparação mais das combinações deles que no caso dos resíduos de vidro e de RBRO a melhor combinação foi a que continha mais vidro então aumenta o teor de vidro e aumenta a plasticidade né sim devia não responder o que a gente a presença de 5% não entendi é na cerâmica vermelha também né Viviana cálcio em relação a hidratar né Oi você está me ouvindo Filipe estou ouvindo beleza então realmente o ferro a cerâmica vermelha já é uma matéria já é um produto cerâmico que tem a característica da cor vermelha então a gente já sabe que nas argilas vai ter influência do ferro só que o ferro ele vai estar sobre a forma de hematita e o percentual normalmente que existe é na faixa dos 5 a 7% então a gente não imagina ter problemas com o ferro mas sim com o cálcio porque o cálcio quando ele não reage o cálcio vindo dos resíduos quando ele não reage dentro da estrutura ele fica sozinho ele se hidrata com a água formando eflorescência que são aquelas manchas brancas que a gente repara em paredes de alvenaria quando tem vazamento de água então quando tem uma parede de tijolos vermelhos que tem aquele mofinho branco parece um mofinho é a eflorescência causada pela hidratação do cálcio então assim se eu fosse ver um problema eu veria mais o problema do cálcio não reagido do que da hematita porque hematita já é uma característica presente na cerâmica vermelha tanto no tijolo quanto na telha então já é esperado isso e é uma característica cerâmica vermelha ela é vermelha então não influencia é uma impureza que está ali no meio mas que não causa um efeito negativo não se ela estiver dentro do permitido que é entre 5 a 7% e como a gente não vai utilizar 100% do resíduo que contém o ferro esse teor ele vai ser menor então a gente não espera ter problema com o ferro mas se encontrar esse resíduo é de mármore né? é uma mistura né? do beneficiamento então ele acaba podendo ser misturado ele é cortado com fio diamantado você chegou a fazer esse levantamento? olha isso está escrito no trabalho mas agora você me pegou se a Alessandra estivesse aqui se a Alessandra estivesse aqui ela saberia responder mais e para mim está no texto mas não sei de responder isso agora não mas se tiver e tiver a presença de ferro metálico aí a gente pode ter problema a gente pode ter problema com pontuação preta ficar aquelas marquinhas pretas aí a gente vai ter que verificar ou a oxidação o ferro no próprio processo ou não sei fica aí como um detalhe entre aspas porque a cerâmica vermelha não é uma cerâmica de finalização como por exemplo um piso um revestimento ela vai ficar dentro de uma parede então se ela não causar problemas deteriorando as propriedades físicas ela acaba sendo mascarada pelo rejunte pela gamassa pela tinta então se não reduzir propriedade mecânica através de embolhamento porosidade ou estufamento não vejo muito muito problema não entendi obrigado foi bacana acho que tem a gente deve ter conseguido a bolsa continuando as pesquisas a Larissa da engenharia metalúrgica foi não ouvi a Larissa da engenharia metalúrgica né sim bacana obrigado Juliana eu que agradeço acho que é isso o trabalho está muito bem orientado e agora com o início de pós-pandemia né a gente vamos desenvolver os resultados bem professores parabéns parabéns aí por trazer todas essas informações né as pesquisas eu gostaria de chamar o aluno Luiz Felipe Dalgogo opa estou aqui compartilhar a tela só um momento boa tarde enquanto o Luiz Felipe prepara aí tudo bem Rodrigo boa tarde boa tarde também os colegas aí que estão assistindo o colega que está avaliando também eu vou pedir para que todos quando forem apresentar abram suas câmaras é importante abrir as câmaras para que a gente perceba quem está apresentando tudo bem a galera também acabou de apresentar eu não vi mas bom gostaria de agradecer primeiramente o Rodrigo por poder aceitar e conduzir os trabalhos aqui também todos os colegas que estão apresentando parabenizar também agradecer nosso avaliador obrigado por tudo tá bom Felipe obrigado e também já de antemão desejar a todos uma excelente apresentação excelente evento assim que terminar a sala de vocês vocês vão para outras salas participem do evento tem muita coisa legal por aí aproveitem bastante e obrigado mais uma vez aqui passando para agradecer vocês por estarem participando disso aqui obrigado beleza pode começar pode tem um tempo de oito minutos tá quando tiver faltando um minuto eu vou analisar uma boa apresentação calma tudo certo beleza obrigado então vamos lá meu tema título é caracterização microestrutural de inclusões presentes em aços avançados sou Luiz Felipe e meu orientador foi o professor Estéfano então para a gente introduzir que eu coloquei um diagrama entre alongamento total e tensão limite de resistência para a gente analisar os aços avançados que se subdividem em HSS e HSS e AHSS a gente tem algumas gerações primeira segunda e a terceira que tendem ainda a estudar mais separadamente e do HSS a gente trata de convencionais e todos esses aços justamente porque possui alta resistência acaba que existe alguns elementos adicionados ou estando na cadeia de produção que causam inclusões como a gente sabe inclusões são problemas inerentes à produção do aço infelizmente a gente não consegue zerar as inclusões hoje infelizmente está na cadeia de produção e acaba que causa problemas então aqui eu coloquei algumas imagens de inclusões de titânio manganês alumínio tanto óxido como sulfeto e foi pelo MEV como está colorida a imagem o objetivo do trabalho ele foi estudar as características microestruturais de inclusões de enxofre presentes em aços de alta resistência justamente para a gente fazer um apanhado geral dessas inclusões e caracterizar o aço como que foi a metodologia do trabalho em razão da pandemia a gente adotou o modelo de revisão de literatura a partir então dessa revisão de literatura que a gente não conseguiu entrar em laboratório justamente por causa das restrições a gente pegou a base de dados Cielo através do portal CAPES e no Google Acadêmico e pesquisou artigos que tratavam do assunto ciências materiais de siderurgia é uma ciência muito antiga então o período em que a gente pesquisou foi entre 1961 e 2020 justamente porque a gente tem vários relatos desde esse ano o nosso o nosso descritor foi um descritor em inglês traduzindo caracterização microestrutural de inclusões em aço de alta resistência e como que foi na primeira etapa a gente compilou 25 artigos que foram encontrados nas bases de dados espacitados e a partir desses 25 artigos e também de posse dos critérios de inclusão e após a leitura eles foram filtrados e também resultaram em 14 artigos que foi o final que atendeu o escopo da pesquisa para a gente fazer análise então resultados de excursões a partir dos aços de alta resistência a gente descobriu as inclusões no caso no geral essas inclusões elas tinham uma distribuição heterogênea que é ruim é ruim você tem uma distribuição heterogênea também uma alta fração volumétrica também é ruim e alta e o de enxofre então são três situações que não foram boas por causa da inclusão justamente por quê? porque a gente está trabalhando com aços de alta resistência e isso tanto afeta a tenacidade quanto a resistência e também a utilidade do aço e a partir disso a gente descobriu algumas inclusões que foram as principais inclusões a primeira inclusão a primeira inclusão foi a inclusão de sulfeto de manganês no caso seria a principal inclusão justamente porque era que estava mais evidente nos artigos e também na quantificação feita por eles no caso se a gente comparar essa inclusão com o óxido com as inclusões de óxido é uma inclusão menos prejudicial justamente porque as inclusões de óxido elas mexem na resistência à fadiga do aço então são piores quanto a isso e aí achamos também essa equação de formação dessa inclusão normalmente alguns trabalhos tratam como se esse S2 aqui fosse 2S então a mais encontrada é a que realmente a gente trabalha é essa aqui que é o que normalmente acontece que é 2MN mais S2 e dá 2MNS sólido no caso da inclusão outra inclusão encrontada foi a de sulfeto de titânio então essa inclusão aqui a gente consegue quantificar a gente conseguiu quantificar então como que se deu essa quantificação essa quantificação se deu com relação do titânio e do enxofre mesmo se a gente tem uma relação de titânio enxofre sobre enxofre menor que 0,35 então essas inclusões elas foram distribuídas aleatoriamente em formas globulares que de certa forma é melhor que uma forma alongada que a forma alongada ela prejudica mais então isso com uma ampla gama de tamanhos que a gente vai falar que é o sulfeto tipo 1 quando esse valor é igual a 0,5 então as inclusões elas aparecem começam a aparecer nos limites de grão que é o sulfeto tipo 2 e fazendo uma relação de maior que 1,3 porque de 0,5 até 1,3 a gente não conseguiu fazer essa relação mas maior que 1,3 as inclusões elas são transformadas em conglomerados de ferro e sulfeto de titânio então são aglomerações desses elementos também temos a inclusão de sulfeto de alumínio que a gente encontrou foi uma das três principais inclusões o que acontece com essa inclusão de sulfeto de alumínio ela é muito instável por quê? porque a solubilidade fazendo a comparação a solubilidade do sulfeto de alumínio ela é menor do que a do sulfeto de manganês então assim através disso a gente percebe que é uma inclusão muito instável e ela acontece que ela forma partículas maiores ela se desagrega formando partículas maiores então também a atividade do sulfeto de alumínio ela é menor do que o sulfeto do sulfeto de manganês e a probabilidade dela emergir então é menor também do que do sulfeto de manganês então essas são as inclusões de sulfeto de certa forma são menos deletérias que é inclusão de alumina e também mexe também como eu disse a resistência fadiga na questão das inclusões de óxido então do óxido é pior nessa parte então para concluir a gente levando em consideração esses pontos a gente percebeu as características microestruturais das inclusões de enxofre que foram sulfeto de manganês sulfeto de titânio sulfeto de alumínio presente nos aços de alta resistência e que prejudica o processamento a estrutura propriedades e aplicações do aço e através desse estudo a gente consegue possibilitar o desenvolvimento de mecanismo para a formulação de uma cadeia de produção mais eficiente ou seja no meio industrial e o meu agradecimento queria agradecer ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e também agradecer muito ao meu orientador o professor Stéfano que sempre esteve me orientando sempre foi solícito e muito agradecido por tudo isso e aqui estão minhas referências que eu utilizei tem mais referência aqui também ok parabéns Luiz parabéns pelo trabalho parabéns pela pesquisa faço a palavra para o professor Filipe parabéns Luiz fala muito bem expressa bem mostrou que tem conhecimento no assunto e você pegou um dado interessante que é o enxofre um elemento interessante que é o enxofre o enxofre segundo a literatura que é removido quase praticamente no alto forno se fala mais de 90% do enxofre que entra pelo minério coque sim ele é removido no alto forno e o que sobra dá um problema danado então vamos supor que um Guza saia ali com lá no Guza ainda não estou nem de uma vacina saia ali com 50 ppm de enxofre são de 50 ppm isso aí já é uma dor de cabeça então o que que a empresa faz hoje tenta dessufurar um torpedo que não foi não foi criado pra isso foi criado justamente pra fazer o transporte do Guza proteger ali as condições térmicas depois vai pro KR ou torpedo ou KR os dois foi o caso depois o KR faz de novo o processo pra remover o enxofre aí vai pro converter da LB que tem um tem um picape de enxofre né então eles jogam no KR a um ppm a última visita que eu fiz estavam conseguindo bater no KR um ppm de enxofre então assim sensacional conseguiram remover o enxofre praticamente matava essas infusões as infusões de enxofre que você abordou e de titânio também então mas abordava as infusões de enxofre a gente tinha matado foi o que eu falei no início da primeira apresentação do o problema tá não em remover mas não deixa formar então teoricamente ele não deixaria formar aí vai pro converter da LB tem um picape de enxofre então bate 30 ppm 25 ppm né que já é alto né dependendo do ácido que tá sendo produzido agora que eles tão pedindo ácidos com ultra baixo enxofre né cada vez mais a indústria de petróleo né petroquímica então cada vez mais reduzindo o enxofre tem picape durante o vazamento do convertidor pra por secundário eles adicionam alumínio né aí vem mais mais um problema que pode ir a inclusão de alumínio pra desoxidar o aço e depois adiciona cal é o professor caiu é parece que ele caiu acho que deu problema na internet dele pode ser um pouquinho porque falta acho que ele voltou ele voltou voltou professor caiu aqui tá me ouvindo não caiu aqui pode continuar pode então acho que eu tava falando muito ele me derrubou eles eles jogam pra 25 ppm e depois no refino secundário lá no Irute ou dependendo dos reatores seguintes ou até mesmo no fundo banel que é o caso de implementar eles tentam remover o restante então assim o enxofre é um problema mesmo e agora está sendo tratado como inclusão então agora virou um baita de um problema já sempre foi e agora mais isso então gostei do trabalho você chegou a encontrar alguma coisa mais aprofundada sobre o titã? então como foi a HSS como em geral eu não encontrei muita aprofundada o titânio foi mais no HSLA que aí já é uma subdivisão então foi mais no HSLA que hoje a gente encontrou o titânio agora com os outros HSS não encontrei muito não essa questão da quantificação do titânio inclusive foi um artigo de 1961 que foi que que deu a base pra tratar dessa quantificação então não encontrei muito a respeito não eu abordo isso porque vocês como futuros engenheiros metalurgistas praticamente se olhar o aço qual o problema do aço hoje é a densidade o aço tem uma densidade muito alta quando comparada com alumínio com outros metais então se você pegar uma compensação química do aço hoje tem praticamente toda a periódica dentro justamente pra que reduzir essa densidade entre aspas e aumentando a resistência mecânica lógico mas atrelado a isso como tem toda a tabela periódica dentro de um aço a tendência é que quando a gente for adicionando elementos de ligas novas inclusões venham a se formar ou vai necessitar de novos estudos então esse estudo é extremamente importante porque parece fácil estamos sentados aqui numa cadeira e acha simples é só botar o aço que vai resistir mas tem muito estudo por trás disso pra você construir um prédio no Brasil a gente não vê muito mas América do Norte Europa basicamente tudo é metal as pontes metálicas os prédios então assim vai precisar se aprofundar muito mais isso pra evitar desastres tanto no oxigênio essas inclusões enxofre que os demais colegas falaram na última apresentação dos iluminatos então assim você faz necessário um estudo bem aprofundado inclusão certamente é tema de conteúdo de vocês não sei se é em siderurgia não sei se vocês veem isso daí talvez ele embutamento não sei como é a disciplina mas é um tema muito muito importante pra empresa assim como gases LDG mudando um pouco de assunto você vai visitar hoje uma empresa hoje você vê os uniformes deles produção de ferro gusa é aço e energia então assim o gás gerado na produção ele vai vai ser conduzido por gasom depois ele vai produzir energia elétrica elétrica em Vitória nós temos o exemplo que a empresa é autosuficiente não vem de energia elétrica então a energia é um produto fatura aí milhões por mês então assim tudo que é feito é ele é direcionado pra produzir alguma coisa um outro forno não produz só só siderúrgico não produz só aço tá bom aço é o carro-chefe mas tem inúmeras outras secundárias gera o cimento e que vai pra construção civil né e é uma escória que antigamente é chamada escória que ela rejeita hoje não tem mais isso a gente viu a Viviana apresentando agora o trabalho da aluna dela que fez a Larissa Larissa né falando desse reaproveitamento desse rejeito então assim a gente tem que ficar bem atento a isso né as iniciações ela vem ela vem com esse intuito tá de colocar vocês dentro do meio da pesquisa porque engenharia metagógica não é só trabalhar em área na boca do forno ou trabalhar em em processo em na mineração do financiamento certo não tem muita pesquisa a área é muito ampla tá bom agora nós temos aqui né o centro da se levantar o centro de pesquisa aqui em Vitória então assim é uma área que demanda muita pesquisa parabéns agradeço Rodrigo ok parabéns e pelas contribuições gente precisaria de chamar a aluna Raíssa Carla do nascimento do nascimento do sacramento isso boa tarde boa tarde Raíssa você vai ter oito minutos tá boa apresentação bom trabalho ok muito obrigada vocês já estão ouvindo minha apresentação sim eu não estou conseguindo colocar de outra forma então boa tarde o meu tema é sobre a influência da composição química das escolas sintéticas na remoção de inclusões dos aços sou eu e o meu professor orientador Stefano Vieira bom como já foi dito pelos outros colegas a inclusão é um tema muito importante nos aços devido a causar uma série de problemas quando ali estão presentes e uma das uma das formas né da sua remoção é necessário passar por três estágios pela flotação onde há o transporte dessa inclusão para a interface aço escória a separação onde há onde há estabilização da inclusão nessa interface através das tensões superficiais e por fim a dissolução onde ocorre a remoção da inclusão através da escória bom o comportamento da dissolução da lumina em escórias fundidas foi estudado por esses autores onde eles fizeram uma análise de várias concentrações de escórias contendo-se a O L2O3 SO2 em uma temperatura de 1550 graus usando o microscópio de varredura a laser com focal aí vamos dar uma análise do que foi abordado aí eles tiveram três diferentes escórias sendo a M2 aqui ela abrangiu uma vários teores né e ao lado podemos observar a imagem da dissolução da partícula de AL2O3 nas escórias fundidas aí podemos observar que em M1 obtiveram uma uma morfologia meio ovular no M2 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 1 foi mais alongada no M22 foi mais esférica e a M3 que apresentou uma camada complexa ao redor da inclusão e foi necessário fazer outras análises posterior como eu havia dito o objetivo do trabalho foi analisar né a remoção das inclusões usando a escola sintética com diversas concentrações de Ca, CO2, L2O3, MgO, entre outros aditivos, mas devido à pandemia foi feita apenas uma análise criteriosa de pesquisas já existentes. E com isso foi selecionado dois artigos, sendo o primeiro dele do UTAM, onde ele usou amostras de aço e de escórias coletadas durante todo o processo, cuja rota foi a aciaria, o forno panela, forno de desgastificação a vácuo, o tratamento de cálcio, sopro de fundo por borbulhamento de argônio e, por fim, o ligotamento contínuo. Já a outra pesquisa analisada foi através do uso da dissolução dinâmica do L2O3 na escória, utilizando o método de cilindro rotativo. A análise do primeiro artigo, ao final, a composição química do tarugo em porcentagem está na tabela 2, onde o carbono teve aproximadamente 0,60% entre os outros elementos. E eu gostaria de enfatizar esse penúltimo, que é o TO, que é a porcentagem de limpidez do tarugo, então que chegou a aproximadamente 0,007%. A figura 2 são as mudanças no número de inclusões ao longo de todo o processo. Então, podemos observar que, ao longo de todo o processo, houve a diminuição de inclusões, como é o objetivo, né? A figura 3 aqui apresenta os tipos de inclusões de óxidos apresentados durante o processo. A letra A, esse primeiro, é o tipo AL2O3. Ao iniciar o tratamento para remoção dessa inclusão, é gerada o tipo B, Mgol2O3, onde ela possui um ponto de fusão muito alto. E aí, com isso, há adição de cálcio, onde forma, por fim, esse tipo C, que é onde há CaO, MgO e AL2O3. Onde, no interior dessa inclusão, há a presença do Mgol2O3 e a camada superficial é de CaO, Mgol2O3, que possui um ponto de fusão menor. No segundo artigo, foi analisado os efeitos da escória sobre a taxa de dissolução do AL2O3 a 1.650 graus, onde essa taxa é muito significativa em relação aos aditivos utilizados, sendo que, ao aumentar a dissolução, a taxa de dissolução do AL2O3 também pode ser afetada, sendo o aditivo NA3AL2F6 com maior poder para isso, e o CAF2O3 o mais fraco. Podemos ver também na tabela ao lado a relação com a viscosidade e as temperaturas de solidificação em relação ao uso desses aditivos, onde o CAF2 é o aditivo com mais forte para diminuir essa viscosidade e o CAO o mais fraco. Por fim, temos o resultado do CEM e do EDS da interface do AL2O3 e da escória 1 à esquerda e da escória 2 à direita. Em uma situação ideal, a escória a granel pode ser considerada infinita e a dissolução da alumina não afetar a composição química, mas não é isso que ocorre. A dissolução da alumina acontece através de uma interface, onde é formado óxido junto com o cálcio, onde é formado o CA2 e o CA6, que é o CAO2AL2O3 e o CAO6AL2O3, até chegar na escória. Bom, por fim, foi possível analisar que a composição química da escória precisa ser bem controlada durante todo o processo para obter a composição do fundido e promover essa transformação do AL2O3 para MGOAL2O3 e chegar no CAO MGOAL2O3. O número de inclusões diminui aparentemente devido à aglomeração e à flutuação. Além disso, o aumento de todos os adjetivos pode aumentar a taxa de dissolução da alumina na escória metalúrgica e a ordem de influência, como disse, é do MGO, CAF2CO, CNA3L2F6, sendo isso do forte para o mais fraco. E o CA pode passar pela camada limite, sendo essa camada do CA2 e do CA6, e entrar na escória maciça de forma de um polímero de alumínio. Bom, por fim, gostaria de agradecer ao IFES pela bolsa concedida e ao professor orientador Stéfano por todo o conhecimento e experiência dividida. Aqui eu tenho também as minhas referências e é isso. Ok. Parabéns, Raíssa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Obrigada. Vamos tocar? Sim. Ah, sim, estava travando aqui. Ah, isso é a Islando do Tec, na Raíssa. Que bom rever o que você faz. Isso, sou eu mesmo. O que você faz era gabaritável minhas provas. Tinha um potencial incrível. Que bom que você continuou e fez a engenharia. Gostei do trabalho, gostei da ideia do Stéfano. Ele pegou quatro eixos importantes de trabalho ali nessa parte de inclusões e colocou os alunos para estudar esses quatro eixos. Ficou bem bacana, bem dividido. Que é basicamente os quatro caminhos que devem seguir. E você abordou o último, que estava faltando, que era a relação da escória. Então, assim, muita gente fala que não é da área, né? Pensa que a escória é lixo, é rejeito, né? E não é. Então, sem uma boa escória, ele não tem aço, tá? Não tem seu automóvel, não tem sua casa de infraestrutura metálica, né? Então, assim, não tem. Então, precisa-se de uma escória para fazer um aço, né? E a escória, no passado, era só para fixar as inclusões, né? Na verdade, não. No passado, era só para as impurezas, né? Dar um jeito de resolver as impurezas. Quando começaram a trabalhar mais as escórias... Opa, saiu aqui. Não, você tirou. Quando começou a trabalhar mais as escórias, viu que agora tem um potencial absurdo, né? E também pode pensar melhor no intuito de remover as inclusões. Eu participei de um trabalho que simulou mais de mil escórias, né? Não escórias, não. Composições de algumas misturas. Com o intuito era de fazer exatamente alguma coisa parecida com isso que você fez. Gostei muito do seu levantamento, né? Que era saber assim, qual que é a ideia, né? Você pensa, vocês pensando como engenheiros que em breve serão formados, já tem, na maioria de vocês já tem um perfil já, né? Do engenheiro formado pelo IFSS. Mas qual que é a ideia? Pensar o seguinte, ó. Tem o arce ou tem o fluxo, né? Uma mistura em cima. E eu tenho que absorver essas inclusões de alumina? Qual que é a minha melhor escória que no final ela vai ter absorvendo essas inclusões, né? Condições de fixar essas inclusões na escória, evitando que elas retornem pro metal, né? Aí você tem que simular milhares de escórias, né? Aí você vai simulando, simulando, simula mais de mil. Depois simulou mais de mil, só que antes disso tem que fazer isso que você fez. Aí isso aqui é fazer esse levantamento. O negócio aí, depois que você colocasse ali no resultado três, a conclusão. Então você pode pegar, e aí eu deixo como dica pra todos os demais, né? Se vão continuar ou não. Você tem que relacionar a influência de cada um desses elementos, né? Com uma geração de inclusão. E sempre fazer essa relação. Tendo os dados industriais que são gerados assim diariamente, né? Você consegue fazer esse levantamento, mexer com a estatística, fica bem bacana. Porque você tem que relacionar qual a influência da alumina na inclusão dos aluminatos, né? Qual que é o meu limite máximo dentro do aço? Qual a concentração de oxigênio? Porque eu não tenho variando ali só o alumínio, né? Tá tudo variando, né? Então é tudo variando. Você tem que fazer essa análise com tudo variando, que é bem complexa, né? Então fica muito difícil você fazer, encontrar um meio ideal, né? Sempre você puxa de um lado. Não é o ideal, mas é o lado que vai ter o menor número de inclusões. Porque o ideal é não formar, né? Só que hoje o processo é quase inevitável. Isso se aborda, Raíssa, o artigo que ele faz o borbulhamento. Então, uma ferramenta interessante é, enquanto a panela tá ali esperando, na torre giratória, né? O lingotamento, a solidificação, tem alguma, um argônio, né? Sendo injetado na sua base. Ela consegue flotar as inclusões. A Raíssa abordou alguma coisa quanto a isso. Quando flota, tem que ter ali uma escória pra dar o bote. Deu o bote, pegou essa inclusão. Opa! O aço tem uma limpidez, né? Falando em relação a inclusões. É isso que é interessante. Aí você... Lá na sua conclusão, Raíssa. Se puder colocar lá aqui, por favor. Item 3. O aumento de todos os ativos pode aumentar a taxa de dissolução da alumínio. E a onda de influência é MGO. O MGO aumenta a taxa de dissolução da alumínio? Ele é maior que a florida? Então, foi o que foi descrito pelo autor, né? É porque se fosse o cálcio, estaria um pouco diferente o MGO. E, na verdade, qual que é o ideal, né? Se você tiver... Se você saturar essa escória de MGO, você vai ter uma fração sólida ali, né? Consequentemente, você prejudica um pouco ali a parte de viscosidade da escória, né? Então, você acaba prejudicando o que pode atrapalhar um pouco nessa taxa de dissolução, né? É, foi até o que foi dito pelo outro artigo, né? Que está em cima. Que é necessário usar o cálcio para formar a camada ao redor. Entendi. Isso daí te leva a pensar... E o que é a composição daquelas escórias que você tem? Pode colocar de novo? O que foi a composição que eles usaram? Deixa eu botar lá no início. Acho que quando vocês forem desenvolver o trabalho aqui nos laboratórios, vocês vão usar o mesmo passo a passo, tá vendo? A difração, pode usar um leve depois, né? Ele não põe MGO, né? É que esse também é uma base de um outro trabalho. Ah, tá. Entendi. Porque isso, quando você falou de escória, o pessoal já vai vir em cima, né? Vai olhar a compulsão, tentar correlacionar a viscosidade, ponto de fusão, vai olhar tudo. Bacana. Mostra, ele trabalhou, acho que parece um pouco de aprofundamento. Provavelmente é uma parte experimental, né? Com os laboratórios agora. Vai ficar bacana. Mas eu gostei da ideia do Stéphano. Ele conseguiu botar quatro eixos de trabalho, né? Que lá no final eles vão convergir. Vão chegar num resultado bem bacana. Mas se for levantado aqui dos quatro trabalhos, ficou bem legal. Vai dar um a bom, vários dados importantes para os próximos passos, tá? Você conseguiu o gol, você vai continuar? Então, não. A nossa iniciação foi finalizada. Foi finalizada. Foi bacana, gostei. Parabéns. Felizinho. Em vez de ser na engenharia, tá? Bem dedicado no técnico. A engenharia deu pra você, certamente, sabe o que eu tô falando. E você vir na pesquisa aí vai ser também extremamente importante. Sua carreira, né? Pro isso também, que é uma pessoa bem dedicada. Rodrigo, encerro. Eu gostaria de agradecer aí, né, a oportunidade que eu tive de ser cuidadoso da sala. Agradecer a todos os alunos aí que participaram. Fomos bem interessantes, muito bons. Eu sou formado em engenharia mecânica, né? Então, pude acompanhar bem aí o desenvolvido. E agradecer também ao professor Filipe pelas contribuições aí durante a avaliação, ok? E desejo sucesso aí a todos aí, a todos os estudantes aí na caminhada, durante a avaliação, durante a pesquisa, e que continuem, né? Obrigado, Rodrigo. Eu também estou sempre à disposição, tá? Gosto dessa parte de pesquisa, eu tô sempre também trabalhando com isso. Foi um prazer estar aqui nessa tarde. E aí, Adriana, aqui, Manu, agradecendo. Bom, acho que é isso, né? Acho que agora, daqui a pouco, vai começar a outra sala aí das 16. Quem puder continuar acompanhando, vão ter outros trabalhos também bem interessantes. Obrigado. Olá, boa tarde. Pessoal, me escuta quem tá na sala? Sim, Cristiano, escuta sim. Tudo bom, professor Rodrigo? Tudo, e aí? Como é que vai? Beleza, cara. Boa. Vou assumir no seu lugar aqui agora, com a apresentação da continuação da sala. Tudo bem? Ok. Vou tentar que substituir a altura, cara. É que é isso, vai ser super bem. Eu vou dar uma acompanhada aqui em alguns trabalhos. Eu vi muitos trabalhos interessantes até agora. Valeu, cara. Vou desligar aqui, tanto meu microfone, quanto meu telefone. Beleza. Pessoal, quem continua na sala, né? Pra gente dar sequência às apresentações. Boa tarde, né? Boa tarde especial aí ao professor André Galdino, que é quem vai me acompanhar na avaliação aí. Perfeito? E pode falar, professor. É isso aí. Tamo junto. Show de bola. E, bom, eu tô com a listinha aqui. Pelo chat, a Júlia ainda não chegou. Que seria o primeiro trabalho. Depois é o trabalho do Carlos Alberto, que já tá aí na sala, não é isso? Tá assistindo. Beleza. Depois a gente vai pro trabalho do Bruno Gonçalves, que também aparentemente não chegou ainda. Alguém me perguntou no chat se a gente já vai iniciar. Olha, pelo meu relógio, aqui tá faltando cinco minutinhos, né? Acho que a gente vai... Porque tá marcada pra iniciar às 16. Vamos aguardar mais uns cinco minutinhos, então. Vamos ver se chega os demais, né? E... E como é que a gente faz pra abrir essa sala de teste? Beleza. Boa tarde, eu sou a Júlia Chagas. Ah, Júlia. Me chamaram, mas eu tava colocada pra 16 horas, eu fiquei na dúvida. Me avisaram agora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto